Coloque um pop-it grande sobre uma superfície plana. Derrame açúcar em cima, criando o número 5. Faça devagar, com cuidado. Depois, derreta o açúcar e deixe secar. Mantenha os olhos fechados! Feliz aniversário, filhota! Que lindo! Mal posso esperar pra comer! Somos muito descoladas, sabe? Tudo bem, porquinho. Você vai no caminhão. Oh, ela é tão fofinha quando tá brincando com seus brinquedos. Pip-pip, estamos passando! Vamos, bebê coelhinho! Vrum! Ai! Ai! Ai, meu Deus! O que aconteceu? Por que você tá chorando? Vem aqui, diga pra mamãe o que aconteceu. Ai, meu Deus! Isso tá ajudando? Minha pobre bebê e seus joelhinhos. Deve haver algo que eu possa fazer. Espere um momento. Eu sei o que posso fazer pra ajudar a minha filha querida. Fique aqui mesmo. Mamãe tem um plano. Sim, olá. Consegue entregar ainda hoje? Pode ser? Olá, foi você que encomendou o tapete? Vou abrir aqui mesmo. Yuppie! Parece divertido! Vrum! Vamos, caminhão! Oh, olha! Ela pode ficar de joelhos agora. Tão linda! Oh! Senhora? Senhora? Uou, você estava sonhando. Mas preciso do pagamento por esse tapete. Oh, certo, claro. O pagamento. Aqui está. Isso deve ser suficiente, certo? Espere. Você tá falando sério? Esse tapete custa 100 dólares. Ah, estou vendo. Você poderia fazer um desconto? Droga! Que fracasso! Minha bebezinha parece tão triste. Espere um segundo. Acho que tem a solução. Certo, venha para a mamãe, macarrão de piscina. Temos trabalho ao fazer. Vou usar esse estilete para cortar bem no meio, assim. Eu quero cortá-lo ao meio e o mais reto possível. Aqui está. Agora eu posso separar essas duas metades. E então vou fazer cortes aqui nas pontas. E em ambas as metades do macarrão. Ficou bom! E agora mais alguns cortes aqui também. Eu só tenho que cortar pedaços do mesmo tamanho no espaguete inteiro. Acho que ficaram bons. Eu vou querer alinhá-los. Eu quero que eles fiquem desencontrados para que as corcovas se alternem. E acabei! E querida, mamãe fez algo pra você. Acho que você vai adorar. Você fez algo pra mim? Uau, amei! Vamos, ursinho e coelhinho. Temos que brincar. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Hora de você cantar, ursinho. É o melhor aniversário da minha vida. E agora o meu presente. Feliz aniversário. Uau, pra mim? O que será? Você vai adorar. É... 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 Nojento! Te peguei, hein? Você quase desmaiou de medo. Por que você faz isso comigo? Ei, volta aqui. Tira isso de perto de mim. Mas comprei pra você. Me deixa em paz. Ela é tão fofinha. Olha. Sai daqui, eu odeio aranhas. Não se proscine. Hum, esse balão me deu uma ideia. Olha só. Por que você fez isso? É super legal, né? Vou fazer de novo. Meus balões! Você acabou com o meu aniversário. Pai! Acho que isso foi um erro. Sozinho. Ele é tão bom! Querida, você está bem? O que foi? Conte pro papai. Cris estourou todos os meus balões. Espera um pouco. Já sei como dar um jeito nisso. Pegue. Não, papai. Quero meus balões. Não deu certo. Ok, que tal isso? Não quero! Tá difícil, hein? Acho que já sei o que fazer. Deve funcionar. Abra uma fenda em um balão. Depois, coloque outro balão lá dentro. Em seguida, pegue um funil e enche o balão de dentro com glitter. Uh, estrelinhas brilhantes! Agora é só colocar um pouco de água. Ainda bem que temos esse funil. Assim que o balão estiver cheio, amarre-o com uma fita. Agora é só apertar. Querida, o papai fez uma coisa pra você. O que é? Que legal! Adorei, papai! Obrigada! De nada, princesa. O super papai salva o mundo de novo. Agora, onde é só o Cris? Eu quero um... Está com uma cara ótima. E o cheirinho está bom também. Ei, olha, papai! Estão voando! Quanta imaginação! A comida quase pronta. Aqui está, querida. A especialidade do papai. O que é? Mingau! Coma tudo pra crescer forte. Mas, pelo menos ele tentou. Não vou comer isso. Tive uma ideia. Vem cá, garoto. Espero que esteja com fome. Que barulho foi esse? Nada. Deve ter sido minha imaginação. Aqui está. Aqui está. Bom apetite. Agora posso jogar. O mingau ficou bom. O quê? Cadê o mingau dela? Tô ficando maluco. Não posso deixar minha filha com fome. Cadê sua tigela? Que tigela? Sei lá. Ué, então aqui está. Preciso descansar um pouco. Mais mingau? Espero que o Totó tenha gostado. Sua segunda porção. Sou um gênio! Ups! Desculpa, papai. Que bonito, hein? Mas eu pedi desculpa. Hum, já sei como dar um jeito. Vou pegar isso. Isso também. Meus brinquedos! Você precisa aprender. Sou um gênio! Essas ventosas vão resolver o problema. Uma boa tigela de mingau. Vamos tentar de novo. E quero que você coma tudo. Essa tigela não vai a lugar algum. Obrigada. Por que não tá saindo da mesa? Fala sério! Eu disse! Coma tudo! Que injusto! Aqui está a colher. Olha o aviãozinho! Eca! Que treino! Ufa! Preciso manter a hidratação. O que é isso? É super divertido! Pelo menos ele está feliz. Um brócolis o fará mais contente. Oi, filho! Quer provar um brócolis em vez dessas pretas? É sério? Hum, tão delicioso! Tô de boa, mãe. Não vou comer isso. Beleza! Agora posso voltar pro meu jogo. Só um pouquinho. Você vai adorar. Não sou um coelho. Um pouco e sobra. Eba! Tô ganhando! Mãe! Crocante e delicioso. Igual as batatas. Você está perdendo. Ele não vai dizer não pra cenouras. Todo mundo ama. Peraí. Tive uma ideia melhor. Surpresa! Ok. Para, mãe. Vou comer minhas batatas. Me deixe em paz. Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei. Só mais uma coisinha. Uma caixa de batatas fritas. Essas cenouras são muito mais saudáveis. Agora é só trocar. Eu preciso ser discreta. Pronto. Ele nem desconfiou. Não tem uma coisa diferente nas minhas fritas. Ah, deixa pra lá. Eu sabia que ia dar certo. Agora eu posso comer meu prêmio. Hum, não é que é bom mesmo? Que lindo! Uh, vamos alisar esse cabelo. Pronto. Não podemos ter nenhum fio fora do lugar. Agora, vamos comer? Não esqueça o guardanapo. Nada de manchas na camisa. A mamãe já volta. Ok, mamãe. Oh, Nutella! Acho que vou comer um pouquinho. É, vou mesmo. A mamãe tá ocupada. É minha chance. Deve estar uma delícia. Ok, meu bem. O almoço tá pronto. Cris! Não me arrependo de nada. Você está imundo! Coloque essa colher na mesa. Não acredito. Precisamos limpar você. Fique quietinho. Que bagunça! Pronto. Valeu, mãe. Coberto de chocolate. A mamãe precisa se lavar agora. Meninos, sempre fazendo lambança. Mas não aconteceu nada a sério. Espera, tive uma ideia. Já sei exatamente o que fazer. Melhor providenciar isso. Finalmente limpo. Mais Nutella. Não, senhor. Pegue dessa aqui. Veja só. Basta apertar que a Nutella vai sair. Sem bagunça. Uau, genial. Valeu, mãe. Faz qualquer coisa pelo meu garotinho. Você é tão lindo. Obrigada, querido. Adoro esse vídeo. Isso! É hora de escovar os dentes. Mais tarde. Não adianta. Maravilha. Agora preciso limpar tudo. O que foi, mãe? Vamos tentar de novo. Daqui a pouco. Eu disse daqui a pouco. Enfim, meus dentes estão perfeitos. Eu vou vomitar. O que você está assistindo? Isso me deu uma ideia. Só preciso encontrar. Olha só. Uau. Olha quantas visualizações. Bem legal. Eu sei. Quer tentar? Sim, claro. Como eu não pensei nisso antes? Parabéns pra mim. Feliz aniversário, filha. Obrigada, pai. Que legal. Espero que você goste. Uau. Está brincando. Um pirulito só pra mim? Mal posso esperar pra provar. Obrigada, pai. Amei. Procurei por ele em toda parte. Tinha que ser o certo. É do meu sabor preferido. Como você adivinhou? Sonny. Não. Cuidado. Não. Faça alguma coisa, por favor. Peguei. Peraí. Tive uma ideia. Mas preciso de alguns balões. Vamos. Vou amarrar os fios dos balões no cabo do pirulito. Isso vai mantê-lo em segurança. Uau. Sou um gênio. Lá vai. Nossa. Veja só isso. Obrigada, pai. Faz parte do meu trabalho. Se eu soltar, ele não vai cair. Está flutuando. Vem, pai. Vamos lá fora. Esse é o melhor aniversário que eu já tive. Veja só isso. O que você está fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito. Tchau. Faça um bom passeio. Uma tigela de minhocas de goma só para mim. Vou comer tudo. O papai chegou. Quer ver um pouco de mágica? Que maravilha. Prepare-se para se surpreender. Use isso. Basta balançar minha varinha mágica e colocar a tigela debaixo do meu chapéu. Uau. Bala, desaparecidos. E ela sumiu. Uau. Agora traga de volta. Essa é a parte mais difícil. Voltícios. Isso é cocô. Quero minhas minhocas de goma. Eu disse que era difícil. Aparícios, retorne-os. Ai, não quero isso. Desculpe, filha. Deve estar quebrada. Balinhas minhocas, retorne-os. Hã? Sinto muito, filha. Mas eu queria tanto comer elas. Oh, estraguei tudo. Acho que já sei como dar um jeito nisso. Vou consertar. Prometo. Comece abrindo a garrafa de refrigerante. Depois você precisa de uma colher cheia de gelatina. Jogue a gelatina dentro da garrafa de refrigerante. Ajeite a garrafa até a gelatina se dissolver. Agora coloque alguns canudinhos dentro de um copo. Despeje a mistura de refrigerante dentro do copo. E os canudinhos se encherão de refrigerante. Deixe o copo de lado para descansar. Em seguida, você vai precisar de uma tigela vazia e de uma varinha mágica. Se não tiver a varinha, corte os canudinhos e coloque as minhocas de goma dentro da tigela. Veja só o que eu trouxe. O que acha? São minhocas de goma. Hum, o cheiro é bom. Acho que vou provar. Hum, são boas. Fico feliz. Esse desenho ficou ótimo. Aqui está um lanchinho, filha. É legal, saudável e saboroso. O que é isso? Quero bala. Ah, bem, ok. Vamos ver o que eu posso fazer. Ah, isso deve dar. Mas só uma. Aqui está, Sunny. Mas só uma balinha, tá? Obrigada, pai. Pegue uma uva primeiro. Tá bom. Boa, menina. Aham, tá. Como se eu fosse comer isso. Eu quero mais uma. Shhh. Hum, que bala deliciosa. O papai nunca vai descobrir. Eu vou pegar só mais algumas. Elas são gostosas demais. Ah não, comi tudo. O papai vai ficar uma fera. Olha, o que foi que eu fiz? Preciso pensar em alguma coisa. Já sei o que fazer. Ok, uvas. Não gosto de vocês. Mas precisamos trabalhar juntas. Retire a bala da embalagem. E a substitua por uma uva. Enrole a embalagem na uva. Depois, torça as pontas para fechar. Faça isso com as outras embalagens, até encher a tigela. Parece bastante convincente. Vou voltar com a tigela para o armário. Ah não, o papai está voltando. Ah, já naturalmente. Hum, o que está acontecendo por aqui? Uau, você comeu todas as uvas? Boa menina. Eu disse que eram deliciosas. Já volto. A Sunny merece ganhar mais uma balinha. Vou dar mais uma para ela. Você comeu todas as uvas. Então pode comer mais uma bala. Nossa, obrigada. Sabe, acho que vou comer uma também. Não, por favor, não. Não, não gosto muito de bala. Ufa, o que eu vou fazer com isso? E já. Oi, pessoal. Hoje estou na cozinha preparando uma coisa bem gostosa. Parece incrível, não? Sou um cozinheiro maravilhoso. Oh, nenhuma curtida? O que eu estou fazendo de errado? Hey, Jake. Está tudo bem? O que aconteceu? Ninguém gosta dos meus vídeos. Deixa eu ver. Ixi, isso não é bom. Sinto muito, filho. Eu pensei que estava fazendo certo. Acho que posso ajudar. Eu já sei o que fazer. Confia em mim. Eu só preciso deste pop-it e de alguns marshmallows. Vou encher o pop-it com os marshmallows. E esse é o último. Preenchi um saco de confeitar com creme de chocolate e vou espremê-lo para cobrir todo o pop-it. Preciso garantir que nada fique sem cobrir. Agora é só deixar secar. Ficou bom. Vou virar e tirá-lo do pop-it. Vamos tentar de novo. Veja só isso, Jake. O quê? Uau, mãe. Como você fez isso? Isso é incrível. Agora eles me amam. E eu também, filho. Pode ficar com isso. E sério? Valeu! O gosto está ótimo. Hum, isso está muito bom. Eu poderia comer isso o dia todo. Eu fiz uma coisa também. Ficou perfeito. Parece delicioso. O que é isso? Não! Me dá isso! Hã? Para onde ele foi? Você não pode comer areia. Espera aí. Toma, pegue isso. Hã? Obrigada, pai. Oh, essa foi por pouco. O que é isso dentro do meu bolso? Hum, tive uma ideia. Tcharam! Sejam bem-vindos à cozinha do papai. Tem um liquidificador e um monte de biscoitos. Vamos cozinhar. Vou colocar os biscoitos dentro do liquidificador. Agora vamos bater. Veja como está ficando. Hum, que cheirinho bom. Agora vou despejar no prato. Acho que isso dá. Mais um prato clássico do papai. Oh, revoar! Ei, Sunny! Trouxe uma coisa pra você. Ah, me dá? Aqui está. Parece areia. E eu posso comer. Hum, gostei! Agora, lembre-se de me ligar regularmente. E o mais importante, essa planta precisará de rega regular. Então cuide dela e pegue este regador para mantê-la viva. Ok, vou sentir sua falta. Te amo muito. Tchau! Oh, cara, eu odeio cuidar de plantas. Vem, pode vir comigo, plantinha. Vamos. Eu realmente não entendo por que ela se preocupa tanto com essa planta. Aqui. Uh, agora posso finalmente tocar minha guitarra tão alto quanto eu gosto. Hehe, vou me divertir muito enquanto ela está viajando. Uh, aqui vou eu. Hora de arrasar. Tempo para alguns jogos. Tô super ansiosa pra dormir agora. Ah, adoro treinar pela manhã. Me deixa pronta pro dia. Excelente. E agora é hora de ir pra escola. Vou terminar minha lição de casa imediatamente. Assim não preciso me preocupar com mais nada. Livre-se daquele dinossauro. Ah, vou me atrasar pra aula. Tenho que correr. Honestamente, esse jogo tá ficando meio chato. É isso, pra mim chega. Hum, sinto que tô esquecendo alguma coisa. Espere um segundo. Que dia é hoje? A mamãe tá voltando hoje. Ah, não. Descobriu que eu tava esquecendo. Que aparência terrível. O que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha que tentar regala e ver o que acontece. Oh, aqui não tem nem água. Eu sou terrível. Talvez eu possa regala com o refrigerante, então? Isso poderia funcionar? Ah, não. Melhor não. Provavelmente não vai melhorar as coisas de qualquer maneira. Ah, ei. Talvez isso funcione. Dona planta. Vamos, planta. Beba, é rápido. Tá funcionando? Não ajudou em nada. É, espere um pouco. Eu poderia fazer algo com isso? Ok, vou virar esse vaso de cabeça pra baixo. E agora vou preencher isso com um pouco de tinta branca e laranja também. Em seguida azul. E depois rosa. E vou terminar com um pouco de tinta amarela também. Agora vou derramar essa tinta sobre o vaso, mas com cuidado. Ah, olhe. Aí vem mais tinta rosa. E agora azul e verde também. Feito. Toda tinta foi usada e o vaso já secou. Em seguida, hora do macarrão de piscina. Vou precisar de um estilete para cortá-lo. Feito. Fiz os cortes que precisava e agora vou tirar pedacinhos. Está começando a tomar forma. Parece uma planta. Pronto. Está no formato. Agora vamos usar um pouco de tinta. Essa tinta verde vai fazer com que ganhe vida. Essa foi uma ótima ideia. Oh, uau. Tá ficando tão bom. Eu vou fazer alguns pontos amarelos. E para que pareça real, aqui estão alguns espinhos. Eles grudaram na tinta e ficaram incríveis. Perfeito. Vou colocá-los com uma estaca direto no vaso. Mamãe, que bom que você voltou. Como foi de viagem? Muito bem. E eu senti sua falta. Como vai? Bem, eu tenho regado sua planta, como você pediu. Uau. Parece que você fez um ótimo trabalho. Só que não me lembro de deixar cactos para você cuidar. Mas eles estão lindos. Bem, você me conhece. Pode confiar em mim com os cuidados com as plantas. Ufa. Bom saber disso, porque eu te trouxe um presente. Ah, uma plantinha só para mim. Obrigada. Pinte o desenho. Está ficando bonitinho. Essa carinha lembra alguém que conheço. Veja só o que eu tenho. Vamos tentar de novo. Que tal, filha? Uau. Adorei, mãe. Acho que agora todos os meus machucados estão tratados. E eu acho que você precisa tomar mais cuidado. Talvez deva parar de apostar corrida com o Flash. Oh, então eu preciso levar ao forno. Oi, mãe. Oi, filha. Estou cozinhando. Minha nossa, que pintura linda. É um peixe. Olha, ele está nadando. Ficou incrível, querida. Oh, oh. Não coma ainda. Olha só a sua mão. Ah, mãe. Só um. Tudo bem. Não preciso usar as mãos. Ashley, não. Quero um bolinho. Não é justo. Já chega, mocinha. Venha comigo. Vamos limpar essas mãos. Não, quero bolo. Já chega. Venha cá. Não estou nada feliz. Mereço ganhar pelo menos dois bolinhos depois disso. Está feliz? Olha, estou lavando minhas mãos. É isso que você quer, né? Preciso de mais sabão. Não tem graça, Ashley. Mas estou só tirando a tinta das mãos. Posso passar o dia inteiro fazendo isso. E eu posso esperar o dia inteiro. Ah, é? Tcharam! Prontinho! Não! Não é assim! Tudo bem. Respire fundo. O que eu vou fazer? Hum, peraí. Acho que já sei. Pegue uma forma de silicone. Coloque um brinquedinho deste em cada compartimento. E encha uma panela com base transparente para sabonete. Depois, despeje a base para sabão dentro da forma. Cubra os brinquedos por completo. Encha cada compartimento com base para sabão. E deixe secar. Agora tire os sabonetes da forma. E torne a higiene dos pequenos muito mais divertida. Ashley, esse brinquedo pode ser seu. Você só precisa lavar suas mãos direitinho. Oh, uau! Preciso pegar esse brinquedo. Está funcionando. Estou quase terminando, mãe. Olha, minhas mãos estão limpas. Muito bem, querida. Vamos comer os bolinhos. É sério? Eba! Esse jogo é ótimo. Oh, o que aconteceu? A tela está preta. Bateria baixa? Ah, fala sério. Mãe, você precisa me ajudar. O que foi, filha? Meu celular descarregou. Não tenho carregador aqui. Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha. Está tudo bem. Acho que tem algum doce dentro da bolsa. Que tal uma bala? Hum, delícia. Tem mais? Ah, era a última. Ah, que vida injusta. Olha o que eu encontrei. Não sou um gato, mãe. Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te der dinheiro, você fica mais calma. Ajuda. Fiz um aviãozinho de papel. Uh! Ashley, aquele era todo o dinheiro que eu tinha. Relaxa, mãe. Segura isso. O que há de errado com essa coisa? Ashley, para! O que é isso? Ashley, por favor. Preciso fazer funcionar. Uh! Parece divertido. A paciente está pronta. Como assim? Estou desenhando, mãe. Oh, que vergonha. Espera aí. Isso me deu uma ideia. Coloque o celular sobre uma superfície plana. Depois, corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele. Em seguida, cole um plástico transparente no celular. Encha o plástico com cola. Depois, espalhe bem. Sele o plástico para impedir que a cola saia. Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho. Um ótimo jeito de passar o tempo. Oh! Super divertido! Deixa eu ver. Quer experimentar? Você estava certa! É super divertido! Uau! Adorei! Obrigada, mãe! Ufa! Finalmente posso relaxar. Esse pop-tube é tão legal. Fiz um círculo. Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Olha o que você fez! Peguei! Né, né? Uh! Pode ficar! Tá sujo! Meu pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Ava destruiu meu pirulito! Então é isso? Então é isso? Deixe-me ver! Tudo culpa da Ava! Vou dar um jeito! Hum! Essa coisinha pode ser útil! Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão! E eu trouxe um pra Ava também! Uau! Que legal! Hum! Hum! Vou guardar o meu pra mais tarde! Uh! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Hum! A tigela de doces está vazia! É melhor enchê-la! Pronto! E agora eu vou esconder tudo da Ashley! Essa prateleira é um bom lugar! Ela nunca vai encontrar! É o que ela pensa! A mamãe se foi! Agora é minha chance! Não consigo alcançar! Hum! Hora de tentar outro jeito! Oh! Já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior! Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons! Valeu a pena! E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Oh! Estou decepcionada com você, Ashley! Preciso usar a criatividade! Onde vou esconder esses bombons? Hum! Já sei! A Ashley odeia legumes! Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes! E enchê-la com o chocolate! Ela nunca vai procurar aqui dentro! Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada! Oh! Oi, Ashley! Ah! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom! Hum! Gostoso! Pinhar é divertido! Por que você não ajuda a sua irmã? Vista esse avental! Preciso mesmo? Vai ser divertido! Tá, claro! Ok, vamos lá! Solve a massa assim! Ah, entendi! Tá ficando bom! Agora você precisa de um rolo! Isso vai ajudar a aliviar a minha tensão! Uh! Gostei dessa parte! Assim, né? Cozinhar é fácil! Hum! Tem alguma coisa errada! Luna! Acho que temos um problema! Não vou comer isso! Faça alguma coisa! Tudo bem! Vamos resolver! Preste atenção no que você está fazendo! Foi sem querer! Meu cabelo sempre cai em tudo! Hum! Esse é um problema! Ele está comprido demais! E você pode fazer alguma coisa? Bem... Acho que sim! Vou cortar um pedacinho! Nem pensar! Vamos pensar em outra coisa, então! Não se mexa! Pensei que daria certo! Peraí! Tem que haver alguma coisa que possamos usar! Não! Não vai dar! Uh! Isso vai resolver o problema! Ok! Vamos fazer um penteado! Uh! Boa ideia! Pode fazer! Vou colocar uma mecha dentro do aparelho! Uau! Preciso passar ela toda por aqui! Agora é só descer com o aparelho que seu cabelo ficará enrolado! Uau! É incrível! Continua! Tô me sentindo maravilhosa! Ficou ótimo! E seu cabelo não vai mais cair na massa! Agora vamos terminar de cozinhar! É só abrir a massa! Oh! Luna! Eu preciso da sua ajuda de novo! É por isso que não cozinho! Uau! Olha só isso! Eles são muito lindos! Mãe! Mãe! Olha! O que foi, filha? Oh! Flamingos! Eu queria ter um! Posso ter um flamingo? Por favor, mãe! Você não vai ter um flamingo! Oh! Não é justo! Nunca ganho coisas legais! Vamos mudar de canal! Oh! Olha só aquilo! Gatinhos fofuchos! Podemos ter um gatinho! Não! Quero um flamingo! Sabia que você diria isso! Oh! Um cãozinho! Todo mundo ama cachorros! Você gostaria de ter um? Ah! Oi! Eu já tenho um! Me dá esse controle! Tá! Pode pegar! Quero ver os flamingos! Hihi! Eles são tão bobinhos! Me dá um flamingo! Mas... Onde a gente colocaria um? E o que é que eles comem? Peraí! Ela não disse que tinha que ser um flamingo de verdade! Isso vai resolver tudo! Vou ligar agora! Oi! Gostaria de fazer um pedido! Isso! Pra agora! Uau! Isso foi rápido! Ei, Sunny! Olha só isso! Oh! Uma caixa! Legal! Não! Tem uma coisa dentro da caixa! Acho que você vai gostar! Oh! Adoro surpresas! Por que não pensei nisso antes? Um flamingo de brinquedo? Ah! O que eu vou fazer com isso? Vou mostrar! Esse carinha fica com muita fome! Então precisamos dar comida pra ele! Ele adora comer alpiste! Agora vamos dar comidinha pra ele! E depois colocar no vaso! Olha, mãe! Ele tá comendo! Bem legal, né? Sim! Olha só isso! Não pode ser! Ele tá fazendo cocô! É melhor a gente deixar ele sozinho? Tudo bem! Ele não se importa! Que maravilha! Ele está quase acabando! Que alívio! Oi, Sunny! O que você tá fazendo? Só mais um pouquinho! O que está acontecendo? Sunny, tá me ouvindo? Oi, mãe! O que aconteceu? Você tá igual uma palhaça! Vamos! Precisamos limpar esse rosto! Pegue o sabonete e comece a esfregar! Preciso mesmo fazer isso? Eu gostei da minha maquiagem! Ok, beleza! Mas não tô feliz com isso! Olha, tô fazendo! Ups! Uau! Que reflexo! Você viu? Uh-oh! Volta o sabonete! Mas o quê? Onde ele tá indo? Ups! Ah, bem! Tchauzinho! Calma aí! Hum, deixa eu pensar! Tive uma ideia! Podemos usar isso! Vou retirar a tampa e encher o frasco com sabonete líquido! Assim está bom! Agora vou tampar de novo! Ele está pronto pra usar! Experimente, Sunny! É sério? Uau! Lá vai! Uau! Ele me deu um pouco de sabonete! Isso é divertido! Bom, menina! Agora limpe essa maquiagem! Limpe tudinho! Agora sim! Você não precisa de maquiagem! Hã? O que é isso? Oh! Os humanos deixaram o tesouro aqui! É tão lindo! Ups! Onde ele foi? Adoro fazer compras! Mas meu cartão de crédito não gosta tanto! Tinha tantas promoções! Valeu muito a pena! Oi, filha! São meus presentes de aniversário? Seus o quê? Oh, não! Eu não esqueci! Eu juro! Deve haver alguma coisa aqui que eu possa dar pra ela! Não acredito que fiz isso! Não posso dar meus sapatos pra ela! Uau! O que é isso? Não, não! É da mamãe! Você esqueceu! Não, eu... Espere um pouco! Acho que tive uma ideia! É hora de trabalhar! Só preciso usar criatividade! Vou tirar a tampa da caixa E desenhar dois olhos dentro dela Assim! Agora vou preenchê-los! Tá ficando bom! E vou desenhar um nariz e uma boca Depois vou fazer um buraco na boca A Sunny vai adorar! Estou tão triste! Veja o que eu trouxe Uma caixa velha de sapatos Isso é uma pegadinha? Olha só! Vou despejar essas balas na tampa Tente fazer elas caírem no buraco Uh, é um jogo! É só conseguindo, mãe! Sabe? É divertido! Consegui colocar todas dentro do buraco E eu ganhei esses lindos sapatos Uh, também adorei esse cachecol Uh, balinhas! Vou adorar comer isso! Não, senhor, mocinho! Você conhece as regras! Precisa comer este delicioso Mingau de aveia primeiro Uh, não vou comer isso! Hum, parece que a mamãe tá ocupada! Agora é minha chance! Vou jogar essa gororoba fora! Vai tudo pro lixo! Ah, é? Ele pensa que pode me enganar Mas já sei como dar um jeito nisso Hum, delícia! Agora posso comer minhas balas em paz Parado aí! Você não está esquecendo de alguma coisa? Come o seu mingau Mas mãe, tenho mesmo que comer isso! Claro, pode começar Vou fazer a mesma coisa de antes Adeus, gororoba! Ah, essa tigela está quebrada! Não tá esvaziando! Agora tô confuso! Como isso pode acontecer? Ahem! Ela vai esvaziar se você comer o mingau! Quanta injustiça! Então tá, né? Tá feliz agora? Bom menino! Veja só quantas bolhas! Uau! Hum, ler dá uma fome! E já tá na hora de comer mesmo! Uhul! O que será que tem de gostoso aqui? Oh, iogurte! Ei, Jennifer! Veja só o que eu tenho! Oh, delícia! Vamos, filhota! Hum, parece bom! Não! Você tá todo sujo, pai! Meu glorioso bigode! Tá destruído! Peraí! Sobrou iogurte? Calma, querida! Vou resolver isso! Deixa eu limpar meu bigode primeiro! Espera! Tive uma ideia! Alguém aí quer um delicioso iogurte? Bocão de jacaré? Basta apertar e pronto! Hum, tá uma delícia! Que bom que gostou, filha! Oh, não acredito que a minha menina tá crescendo tão rápido! Tomara que ela goste do presente! Pronto! Oh, não posso esquecer do bolo de aniversário! Veja só! É perfeito! Dá vontade de comer tudo! Ah, não! O que foi isso? Não! Eu sentei em cima da vela! Tá quebrada! Não dá pra colocar isso em cima do bolo! O que eu faço agora? Vou comer uma balinha pra me consolar! Espera! Isso parece um cinco! Hum, isso me deu uma ideia! Acho que já sei o que fazer! Não custa tentar! Pego uma jujuba com formato de minhoca e uso uma caneta 3D para desenhar em cima dela. Crio pequenos espirais de plástico em cima da cobra de jujuba. Coloco um espiral sobre o outro pra preencher tudo. A cobra de jujuba vai servir como molde. Em pouco tempo o resultado é este aqui. Agora é só levantar os cinco da cobrinha de jujuba e ele está pronto para ir no bolo. Uh! Uau! É lindo, mãe! Passa um pedido, filha! Isso! Feliz aniversário! Uau! Pra mim? Nossa! Como eu tô gata! Meus seguidores vão amar! Meu Deus! Cris, veja só esse vídeo! Uh! E aí, parceiro? Hey, hey! Um donut? Uhul! Eu bem que poderia ter esse monte de visualizações! Só preciso pensar em alguma coisa! Já sei! Vou precisar de alguns apetrechos! Vamos viralizar! Hum, cadê os meus óculos? Oh, aqui, mãe! Obrigada, querido! Oh! Mas o que aconteceu com eles? Não posso usar isto! Agora eu nunca vou poder ser uma influenciadora! Espera! Acho que tive uma ideia! Se o seu óculos de sol estiver um pouco estragado, aqui vai uma dica! Aplique uma camada de esmalte ao redor das lentes! Tente aplicar de forma igual, com a mesma espessura em toda a extensão. delas, assim! Em seguida, use um pincel fino para acrescentar alguns detalhes com tinta branca! Faça pequenos traços sobre o esmalte! E outros azuis e amarelos também! Óculos de donut! Uma gracinha! Agora ficou bom! Cris, filho, você pode ser o meu câmera! Uh, claro! Lembre de pegar meu lado bom! Uau, mãe! Você tá ficando popular! Isso é incrível! Não pode ser! Quanta injustiça! Veja só, meu tesouro! Minha preciosa coleção de conchinhas! São maravilhosas! Ah, tô ficando com fome! Mas o que eu posso comer? Hum, preciso pensar em alguma coisa! Cadê a mamãe? Espera! Se a mamãe não tá aqui, significa que posso assaltar a geladeira! Ela nem vai desconfiar! Uau! Cadê a comida? Ah, não! Os ímãs da mamãe! Ela vai ficar furiosa! Preciso dar um jeito nisso! Mas como? Espera! Minhas conchinhas podem me ajudar! Sou um gênio! Cola um ímã em uma pedra! Garanto que está bem preso! Agora começo a decorar a pedra! Estamos pintando esta aqui com tinta branca! Cubro toda a pedra com a tinta! É gostoso de fazer! Não deixo nenhum pedacinho pra trás! Deixo a tinta secar! Em seguida, uso tinta amarela para criar um círculo! Agora preencho ele! Ficou igual um ovo! Basta usar e abusar da criatividade! Pronto! Tomara que a mamãe não perceba! Oh! Meu lindo garotinho! Ufa! Essa foi por pouco! Pizza? Não acredito! Valeu, mãe! Pare de beber esse refrigerante! Você já está atrasado pra escola! Mãe! Você vai pra escola pra aprender, não pra desfilar! Aqui está sua bolsa! Pode ir! Tenho mesmo que ir! Uou! Que chuvaço! Uma tempestade! Não tem jeito de ir pra escola! Boa tentativa! Espere aqui! Só preciso de uma cortina de box! Vamos combater a chuva com um poncho feito à mão! Dobro uma cortina de box em um triângulo e depois corto a ponta. Uso uma tesoura bem afiada! Perfeito! Agora pego dois quadrados do mesmo material e os coloco em cima um do outro. Agora ponho uma tira de papel manteiga sobre um dos lados. E selo os dois quadrados usando uma chapinha. Agora você está pronto para o que der e vier! É sério! Ficou bonitinho! Agora corra, senão vai perder a primeira aula! Estou me sentindo ridículo! Eu sei! Uma promoção de ferramentas? Papai, veja o que eu pintei! Ficou lindo, filha! Ei, o que é isso na sua blusa? Testei as tintas em mim! Sua mãe vai me matar! Eu deixo vocês dois sozinhos por poucas horas e é isso que acontece! Desculpe! É culpa minha! Pega leve com ela! Não posso deixar isso acontecer! Vamos trocar de blusa! Chega de tinta na roupa, ok? Ok, papai! Pintar é divertido! Oh, veja só ela! Minha pequena artista! Olha, papai! Oh, minha nossa! Ups! Oh, hora de usar a cabeça! Acho que já sei o que fazer! Pronto! Um avental de pintura! Obrigada, papai! Ah, é! Espera! Ok, Jennifer? Deixa eu ver sua pintura! Uau! Ficou linda! Esta vai pra parede e sem fazer sujeira! Agora preste atenção ao que a professora diz e mantenha suas coisas com você na sua mochila! Oh! Mais uma coisa, querido! Aqui está! Um estojo de presente com uma guloseima junto! Amo você! Agora tenha um bom dia na escola! Hum? Oh, meu aluninho! Espera um segundo! O que você tem aí? Você conhece as regras! Comida e bebida não são permitidas! Entregue isso agora! Agora saia daqui! Ah! Mãe, ela gritou comigo e pegou o meu chocolate! Oh, ela fez isso, não é? Vamos resolver já, já! Não se preocupe, querido! A mamãe vai cuidar de tudo! Hum... O que eu posso fazer para resolver esse problema? Vou começar derretendo essas rodelas de chocolate! Vou encher essa seringa! A próxima coisa que vou precisar é deste canudo vazio! Agora é só rechear o canudo com esse chocolate derretido! Vou sacudir o canudo para que o interior fique bem revestido! Agora, quando estiver seco, é só tirar o chocolate e deslizar para uma embalagem de giz de cera vazia! Querido, não chore! Eu resolvi para você! Mas esse é o meu giz de cera! Tem certeza? Porque eu realmente acho que é um lanche disfarçado! Uau! Você é a melhor mãe de todas! Tudo bem! Está aqui no seu estojo! Vá para a sua aula! Oh, você voltou? Bem, deixa eu verificar seu estojo novamente! Vou dar uma olhada mais de perto! Bem, parece que é só giz de cera! Certo! Tudo bem! Você pode ir para a aula agora! Siga em frente! Oh, meu menino precioso! Este é o meu caminhão preferido! Eu sei! Também não pude acreditar que ela disse isso em voz alta! Caminhões caçambas são os meus favoritos! Eles podem carregar tantas coisas! Então, a amiga dela fingiu que nem ouviu! Oh! Olha só pra isso! Um tigre! Não, eu sei! É muito drama! Oh, não! O que foi isso? Não! Meu caminhão favorito! Ah! Oh! Eu tenho que desligar! Ligo mais tarde! Mãe! Você quebrou meu caminhão favorito! Espere! Eu sei o que posso fazer para resolver esse problema! Vou pegar estes pequenos doces coloridos, mergulho a pontinha nesta água e em seguida pressiono dois juntos. Continuo construindo essa estrutura usando a água como cola. Está ótimo! Vou adicionar isso às outras peças que fiz! Querido! Tenho algo para você! Uau! Um caminhão novo! Brum! Esse caminhão é tão legal! É feito de doces! Oh, não! Ele ficou preso! Estou encrencado! Ei! Já sei o que fazer! Aí vem a mamãe! Espero que ela não veja! Ahn? O que é aquilo ali? Hum! Acho que não é nada! Iupi! Ela não viu! Eu realmente não entendo esses brinquedos infantis! Uau! Essa coisa estica! Pai! O que você está fazendo? Ei! Isso é refrigerante? Você sabe as regras! Me dê isso aqui! Ah! Pai! Você é tão mal! Ei! Certo! Pega este copo! Você pode beber um pouco de água! Água não é tão bom quanto refrigerante! Não consigo nem esticar a minha mão pra fazer a água sair! Não é justo! Isso não está funcionando! Estou com sede! Você pegou o meu refri! E aí? Oh não! Você não conseguiu servir a água? Não chore! Aqui! Isto é mais do seu agrado! Pare de chorar e tente fazer isso, querida! Espere! Este é bem do meu tamanho? E aí? Eu gosto de ter as minhas próprias coisas! Vou precisar de um copo de bebê para isso! A água está entrando no meu copo! E aí? Agora o meu copo de bebê está cheio! Viu? Papai está cuidando de você! Agora ficou bom beber água! Eu realmente não entendo o propósito desses brinquedos! Ele saiu! E aqui está o meu refrigerante! Vou colocar meu refrigerante nesta garrafa! Parece água! Agora está pronto! Vou encher meu copo de bebê! Gostoso! Refrigerante é melhor do que água! Querida, me explica esses brinquedos! Eu simplesmente não entendo! Isso é bom, querido! Você continua jogando! Eu também gosto de ursinhos de goma! Eles são bem macios! Ah! Meu poupet quebrou! Mãe! Tudo bem! Vá buscar outro para brincar! Excelente! Vou comer o meu almoço! Uh! Quem está ligando? Ei! Como você está? Viu o último episódio? Eu sei! Eu também não pude acreditar que ele ficou com ela! Ou vou precisar reaquecer minha comida! Vou colocar o prato no micro-ondas! Eu sei! Bem, o episódio da próxima semana parece tão bom quanto! Mãe! Onde estão meus ursinhos de goma? Eu não quero comer essa comida nojenta! Não, não, não! Eu coloquei o prato errado no micro-ondas! Meus ursinhos de goma! Oh, não! Eles estão totalmente derretidos! É uma meleca completamente pegajosa! Você estragou tudo! Meus ursinhos! Espere! Acho que sei como salvar isso! Vou deixar este prato aqui e em seguida adicionar alguns palitos às gomas derretidas! Vou continuar colocando mais alguns! Agora vou moldá-los e deixá-los firmar! Querido, pare de chorar! Olha o que eu tenho pra você! Nossa! Um pirulito! Gostoso! Tem o mesmo gosto das minhas gomas favoritas! Obrigado, mãe! Você é a melhor! Papetes, papetes! Adoro isso! Você e seus papetes! Mesmo? Docinho, você precisa escovar os dentes! Vem agora! Aqui está sua escova com pasta de dente! Não! Odeio escovar os dentes! Mas você tem que escovar! Agora coloque isso na boca! Ouça! Faça o que eu digo! Isso é importante! Não! Eu não vou! Eu odeio isso! Você não pode me obrigar! Eu só quero pop-its! Oh! Você é impossível às vezes! Você não me obedece? Tudo bem! É isso! Isso vai ficar comigo! Vou enchê-lo com pasta de dente! Um pouco em cada espaço! Pronto! Todos cheios! Agora um pouco de bicarbonato de sódio! Vou polvilhar sobre o pop-it e a pasta de dente! Feito! E está pronto! Pare de chorar, querido! Aqui está o seu pop-it de volta! Iupi! Meu pop-it voltou! Pó! Lá vai! Espero que isso funcione! Oh! Foi direto pra minha boca! Mãe! O que está na minha boca? Basta de dentes! E agora é hora de escovar os dentes! Não é justo! Você me enganou! Isso! É tão difícil! Querida! Isso está saindo do controle! Tudo bem! Você pode ficar aqui enquanto eu malho! Urgh! Eu tenho que trabalhar a força da minha mão! E aí? Segure meu pop-it, papai! Sete! Oito! Os agachamentos já são difíceis o suficiente! Sem o peso extra, querida! Iupi! Isso é tão divertido! Continue! Mais, papai! Mais! Urgh! Tão difícil! Ufa! Já chega! Querida! Você tornou meu treino interessante! Espere um segundo! Tenho uma ideia! Ah, sim! Agora você pode ser a minha mochila! Yay! Essa é uma mochila! Isso é tão divertido! Feliz aniversário! Cuide com essa coisa, hein! Eu tenho algo pra você! Ah, ok! Não pode ser! Uau! Olha quantos balões! O quê? Não! É o carro! Por que eu me importo? Viu? Vrum, vrum! Prefiro os balões! Ops! Mas você ainda pode ter o carro! Pior aniversário de todos! Eu não quero esse maldito carro de brinquedo! Que desastre! Você precisa fazer algo! Saia daqui! Estou ocupada! Ah, eu tenho uma ideia! Espera! Vou levar isso também! Ei! Vou despejar o vinagre na garrafa de refrigerante! Já deve ser suficiente! Agora vou usar o funil pra colocar bicarbonato de sódio em um balão! Não preciso mais disso! Agora vou colocar o balão no gargalo da garrafa! O bicarbonato de sódio vai se misturar com o vinagre! E o balão vai inflar! Uau! Olha quantas bolhas! Nunca mais vou precisar soprar pra encher balões! Vou dar um nó no balão! A Jasmine vai adorar! Vou colocar com os outros! Veja isso! Bom trabalho! Espere! Leve isso em vez do carro! Alguém tem que ensiná-lo a fazer compras! São pra você! Eu adorei! É perfeito! E uma boneca! Melhor aniversário de todos! Muito obrigada! A vida de estudante pode ser muito difícil! Especialmente quando você não sabe o que está acontecendo! Tudo bem, turma! Alguém se importa em arriscar um palpite? Por favor! Não eu! Vamos ver! Nina! Eu sabia que deveria ter estudado! Dê-nos a honra do seu brilhantismo! Está bem! Eu odeio porcentagens! Mas eu tenho um pequeno truque! Multiplique o 2 e o 8! E 5 vezes 3 é 15! E só falta um! O 63! Nem se preocupe em corrigir! Está tudo certo! É algum tipo de peiticeia matemática? Você acha esperta, hein? Posso me sentar agora? Presumo que vocês as duas estudaram! Espero! Parece difícil! É a sua opinião, Nina! O que você pensa que está fazendo? Que mesquinha! Acho que vou ter que fazer sozinha! Nada disso me parece familiar! Quem pode ser? Pessoal, fiquem onde estão! Ouviram? Sim! Ele está saindo! Posso procurar algumas respostas! Não acredito que ele saiu da sala! Sorte a minha que eu vim de saia hoje! Vai sair fácil, né? Isso deve passar! Eu queria ter um suéter ou algo assim! Saia curta teimosa! Isso é tão estranho! Já sei! Eu posso usar um pouco de maquiagem! Só a minha sombra! Mas ainda dá pra ver! Vamos voltar a fazer o teste! Tu que é super esperto! Eu também disse que te amo, mãe! Ele não suspeita de nada! Eu vou gabaritar a prova! Não dá pra ver, não é? Por que estudar se você pode trapacear? Tudo feito! Você terminou a prova rápido, Nina! A aula nunca mais foi a mesma, desde que todos nós temos smartphones! Basta perguntar aos professores! Sim, tá na hora de recolher os telefones! Preciso esconder isso! Meninas, os trabalhos estão prontos! Eu tô quase ganhando! Eu odeio isso! Como se eu quisesse ler sobre fotossíntese! Se você quiser usar seu telefone, precisa ser mais sorrateira! A resposta estava aqui o tempo todo! Vire o telefone pra baixo e use cola quente pra fazer uma linha! Continue até o fim! Agora cole um lápis de cor! Perfeito! Faça o mesmo com muitos outros lápis! Parece legal, certo? Agora, quando faço as minhas selfies, ninguém fica sabendo! Só estou usando meus lápis de cor! Caiu direitinho! Esse truque é mesmo genial! Não tem nada igual amanhã de um dia de prova! Espere! Você tem as respostas aí? Como ele sempre sabe? Adeus, respostas queridas! Eu já avisei sobre isso! Divirta-se! Essas crianças não aprendem nunca! Bom dia! Meu livro? Não vai encontrar nada nele! Muito bem, Lily! Siga em frente! Eu precisava muito daquelas respostas! Até aqui tudo bem! Parece que o prof não está muito atento hoje! Pois não percebeu minha folha de cola! Ei! Por que eu não pensei nisso? Minha régua não ajuda em nada! Lily! Posso ver isso? Basta abrir aqui, viu só? Para isso, você precisará de duas réguas! Pegue suas respostas e cole uma fita dupla face! Retire a proteção para poder colar nas réguas! Certifique-se de que o centro conhecida com o meio das réguas! Dessa forma, você pode dobrá-las assim! Obrigada! Acabei, prof! Esse dever de casa está super difícil! Mas acho que entendi! Nossa, eu estou mega orgulhosa! E esse saquinho deve proteger! Nenhuma água vai entrar aqui! E já para a mochila! Mal posso esperar para entregar essa maravilha! Minha obra-prima! Corro! Eu vejo por onde anda, cara! Oh, céus! Meu trabalho! Olha só esse enorme amassado! Ela está chorando! Olha só! Dá para acreditar? Quem chora assim? Ih, garota! Isso deve ajudar! Obrigada! Espere! O que eu faço com isso? Já sei! Use uma chapinha de cabelo para alisar os vincos! Viu só? Problema resolvido! Super bacana! Nina! Mas cadê aquele livro? Essa coisa não pode ser tão ruim! Já estou entediada! Quem será? Alô? Você já terminou o livro? Nem eu! Eu prefiro fazer qualquer outra coisa! Tipo, assistir a um filme! Agora vem a parte boa! Morra, robô! Morra! Vamos lá! Só mais dois pontinhos! Gente, que horas são agora? O quê? Como? São quase oito horas? Essa caneta nova é incrível! Eu consegui? Ei, perdi muita coisa? Então, eu sei que vocês estão se perguntando sobre o núcleo! Não sei se consigo ficar acordada! Ah, Nina? Nina? Eu disse Nina! Acorde! Hello! Isso é horrível! Eu só preciso parecer acordada, né? Olhos abertos ao resgate! Para fazer um par, primeiro você precisará de uma selfie! Bem, apenas dos olhos! Eu pareço estar acordada agora? Mas se você adicionar enxofre à mistura... Quais sonhos? Alguém tem alguma dúvida? Minha nossa! Nós temos uma dor minhoca, pessoal! Talvez ela precise de um bom despertar! Já estou a caminho! Ah, não! Oh, Nina! Você está tentando fechar os olhos? Escolheu a aula errada para isso! Olá! Terra chamando Nina! O quê? Ora, ora! Bom dia! Ainda bem que isso não foi comigo! Tirei um ar na minha prova! Aê! Não acredito! Estou super feliz! É, parabéns! Cara, como eu queria ter tirado essa nota? Ah, não, não, não! Não se desespere! Veja, eu posso dar um jeito nisso! Vou apenas pingar um pouco de cola nessa ponta! E depois vou colocá-la sobre a nota ruim! E olha! Agora você pode escrever a nota que quiser! Tcharam! Adeus, nota ruim! E agora vou te dar uma melhor! Um A? Isso! Muito obrigada! Você sempre arrasa! Ah, ah! É melhor voltarmos ao trabalho! Isso! Você tem toda a razão! Hora de trabalhar! O quê? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem, vamos ver quem é melhor! Isso mesmo! Tem uma paleta completa com todas as cores! Aposto que ela está com inveja agora! Minhas cores são tão boas quanto! Posso retocar meus olhos sempre que quiser! Também tenho giz de cera com formato das garras do Wolverine! Você acha isso legal? Então veja só o meu batom! Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta! Não suporto ele! E claro, meus pincéis! Ah, não gostei! Porque eu tenho isso! Isso mesmo! Um kit completo com pincéis de maquiagem! Ah, beleza! Ela ganhou com os pincéis, eu acho! Esperei! Ainda não acabei! Pois tive uma ideia genial! Vou começar com uma folha de feltro! E preciso de uma régua e de um giz! Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto! Isso! A linha é dupla! E eu fiz uma segunda ao lado! E é ali que eu faço meus cortes também! Agora está tudo pronto para colocar meus lápis e pincéis! Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz! Agora é só enrolar tudo! Muito bem! Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui! Em seguida, vou colocar este laço aqui, com uma fita elástica! E pronto! Ficou perfeito! Ahem! Dá só uma olhada nisso! Que diabos é isso? Como ele se atreve? Uhum! O que está acontecendo aqui? Ah, uma competição! Hora de declarar um vencedor! Esse aqui! Ai, meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar! Muito bem! Peguei todos os meus telefones! Espera um segundo! Não, não, não! Ela está confiscando todos os celulares! Ela não vai me deixar entrar sem pegá-los! Ok! Vou ter que escondê-los! Dentro dos meus bolsos! E... Bem! Em toda parte! Ok, muito bom! Acho que estou pronto para entrar! Ah, espere! É melhor eu entregar um para ela não suspeitar de nada! Aqui está a professora! O meu celular! Não vou precisar dele! Ufa! Ok! Consegui! Ela nem desconfiou! Muito bem, turma! Hoje é dia de prova! Vocês têm um tempo limitado para terminá-la! Ok! É hora de tirar meu primeiro celular! Esqueci totalmente de carregar a bateria! Vou checar o que está no meu boné! Esse vai me salvar! Que barulho foi esse? Hum... Acho que não foi nada! Ufa! Essa foi por pouco! Ok! Agora tenho que pegar meu celular sem ela anotar! Não! A tela está em pedaços! Ok! Só preciso pegar outro celular! O que está dentro do capuz? Finalmente! Hora de arrasar na prova! O que está acontecendo ali? Está na cara que ele tem um celular e está tentando esconder! Terei que dar uma lição nele! Hã? O que aconteceu com as luzes? Ei! Psst! A tela do seu celular está brilhando! Não pode ser! Você está zoando com a minha cara! Pois é! Eu vi que você tem um celular! Você se acha espertinho, hein? Muito bem! Acho que peguei todos os seus celulares agora! Não acredito que você conseguiu entrar com tantos! Não! O que vou fazer agora? Espera aí! O que ela tem ali? Como ela conseguiu grudar o celular ali? Que inveja! Ei! Estou impressionado! Com isso? Foi fácil! Só usei fita adesiva! Fita? Você é genial! Não! A aula já acabou! Não! Não! Eu vou ser discreto! Na ponta dos pés! Ufa! A barra está limpa? Acho que sim! A Eva é tão linda! E legal! Hora de colocar isso aqui! Pois tenho que ser corajoso! Ela vai adorar esse bolinho que comprei especialmente para ela! Ah não! Ela chegou! Ela está bem ali! Tenho que dar o fora rápido! Vou me esconder aqui atrás! Ok! Ela está ao lado do armário! Está olhando o celular! Não! Isso não pode estar acontecendo! É o Jake! Oi, Eva! Trouxe isso para você! Para mim? Uau! Parece uma delícia! Vou provar este de morango! Que gostoso! Quer um? Não! Não é justo! Ele sempre me derrota! Ok! Agora é minha hora! Acho que ela vai adorar essas tulipas! Oi, Eva! Hã? O que foi? Oi! Posso ajudar? Não! Desculpe! Deixa para lá! Bem! Ok, então! Hum! Essas rosas estão tão cheirosas! A Eva precisa de um caderno! Agora é minha chance! Aqui está, Eva! Pegue meu caderno! Vai em frente! Pegue o meu! Você adora roxo! Oh! Ela vai escolher o Jake de novo! Veja! Tenho três para você! Uau! O seu caderno é tão divertido! O que? Fala sério! Peguei um monte de miçangas e lantejolas e outras pecinhas divertidas! E com todas as cores possíveis! Aí tirei a tampa dessa latinha de batatas! Coloquei uma linha de cola quente na borda da tampa! Depois pressionei no caderno! Lá vamos nós! Prontinho! Um caderno divertido e brilhante! Não acredito que você fez isso sozinho! Também trouxe essas tulipas para você! Vou colorir esse coração com giz! Que fome! Eba! Pizza! Adoro pizza! É meu leite preferido! Oh! Sujei minha blusa todinha! Que bagunça que eu fiz! Por que você está chorando? O que aconteceu? Derramei pizza na minha blusa! É minha blusa preferida! Minha nossa! Ok, ok! Não se preocupe! Muito bem! Tem que haver alguma solução! Espere! O giz! Claro! Posso usar isso! Muito bem! Tenho giz! E tenho a blusa manchada! Hora de começar a cobrir a mancha com giz! Ok! Vamos lá! Já cobri tudo! Agora vou jogar na lavadora! Tcharam! Olha! Sua blusa está limpinha! Pronta? Vamos lá! Eba! Obrigada, papai! Pare um segundo, por favor! Chega de pizza, sim! Pronto! Isso vai proteger sua roupa caso a pizza caia de novo! Delícia! Às vezes o papai consegue salvar o dia! Não consigo acertar nada! Está tão difícil! Ok! Talvez se eu tentar assim... Não, não! Isso não funciona também! Esse é o pior dia de todos! Ok! Apenas respire e faça o cálculo de novo! Não! Não mesmo! Não adianta! Sou uma derrotada mesmo! Um fracasso total! O quê? Olha só o tanto de papel que ela está desperdiçando! Como ele está se saindo tão bem nessa prova? E se eu pedir ajuda para ele? Eu? Te ajudar? Não mesmo! Você é uma tonta mesmo! Não vou! Ele vai ser grosseiro comigo! Ele é popular demais! Está ficando quente aqui! Que calorão! Hum! Ei! O que foi? Nada! Não pode ser! Ele já fez quase a prova toda! Já chega! Tenho que pedir a ajuda dele! Ajuda? Claro! Fico feliz em poder ajudar! Veja! Vou mostrar meu truque de matemática! Desenhe uma caixa ao redor dos números da direita e depois os multiplique! Em seguida, faça o mesmo com os primeiros números e anote a resposta! Agora você vai somar os dois resultados também e colocar o resultado no meio! Viu só? Essa é a resposta! Prontinho! Muito obrigada! Você é um cavaleiro! E muito estudioso! Agora posso finalmente completar a minha prova! Isso! Amo escrever redações! São a melhor coisa da escola! Adoro redigir um bom argumento! Uau! Olha só o tanto que ele está escrevendo! E rápido! Que garoto esquisito! Não posso esquecer de usar boas transições também! Essa lixa está ruim! Preciso de outra! Não! Preciso daquela verde grande, eu acho! Não posso esquecer desse argumento! Isso! Muito bem! Agora é hora da minha excelente conclusão! Ah não! Meu lápis acabou a ponta! Não, não, não! Como vou terminar minha redação sem ele? Ei! Você pode me emprestar um lápis? Sinto muito! Só tenho isso! Bem, acho que posso fazer isso funcionar! Passa pra cá! Isso! Tá dando certo! Está listando o lápis e apontando ele! Legal! Um lápis bem apontado pra terminar minha redação! Ei! Você pode escrever a minha? Claro! É o mínimo que posso fazer! Isso! Vou voltar pro meu celular! Os resultados das provas! Isso é uma piada! Talvez eu possa dar um jeito! Não funcionou! O que eu faço? Um F? Talvez eu consiga raspar! Patético! Ok! Pense! Ahá! Já sei! Só vou precisar de uma pistola de cola quente e de cola! Vou colocar um pouco de cola na ponta do bastão e pressionar contra a tinta! Vou segurar por alguns segundos e sai bem direitinho! Sou genial! Agora vou colocar uma nota nova! Eu mereço uma! Olha só isso! Você é muito esperta! E exibida! Me passa as respostas na próxima vez! Espera! Você sabia que tinha prova? Psst! Quem é essa pessoa estranha? Eu tenho o que vocês precisam! Matemática, português, múltipla escolha... Você me convenceu! Primeiro pagamento! Óbvio! Deixa eu ver o que eu tenho! Acho que vai ser suficiente! Aqui está! Estiloso e com todas as respostas! Uau! É incrível! Valeu! Mais uma cliente satisfeita! Oi! Pode me ajudar? Com seu estilo? Eu não faço milagres! Super empolgante! Esta é a borracha mais esperta do mercado! Bem melhor do que estudar! Preciso comprar as respostas! Devo ter algum doce? Não vai dar pra muito! Com licença! O que eu posso comprar com isso? Ah! Você me quebra assim! Cai fora! Saída ninja ativar! Bastava ir andando, né? Ótimo! O que fazer agora? Espera! Isso me deu uma ideia! Vale a pena tentar! Vou colocar minha capinha sobre a tela! Daí consigo rolar as respostas! Agora tô pronta! Colar é proibido! Sobretudo na minha aula! Hum! É melhor eu esconder isso! Vamos ver o que o scanner de cola diz! Nada bom! Eu sabia! Colando! Usando uma borracha! Estou perplexa! Preciso fazer isso em todas as provas! E o que está acontecendo aqui? Ninguém ganha do scanner de cola! Usando um chapéu pra esconder respostas! Ah! Fui pega! Tudo bem até agora! Oh! A professora tá vindo! Eu sei que vou encontrar cola! Por favor! Não pipe! Ah! Deve estar estragado! Nada de cola aqui, prof! Que boa, menina! Oh! Desisto! Ah! Que sono bom! Que horas são? Ah não! Tô atrasada pra aula! Preciso correr! Vou me trocar! Uou! Acho que tenho roupas demais! Ai, minha cabeça! Pelo menos me poupou o tempo! Bom dia, mãe! Tome o café da manhã! Que roupas são essas? Ah! Desculpa, mãe! Tenho que ir! Que garota peculiar! Ah não! De novo não! Não dá pra ser assim todo dia! Bom dia! Tenho que ir, mãe! O que ela está vestindo? Essa menina precisa se vestir melhor! O quarto está uma bagunça! Tem roupas por todo lado! Tenho que fazer tudo, sempre! Ah! Tive uma ótima ideia! Vou tirar essas roupas! E pendurar este organizador! As coisas já parecem mais organizadas! Uma roupa pra cada dia! Pronto! A mamãe deu um jeito de novo! Vamos acordar! É hora da aula! O quê? Eu estava tendo um sonho ótimo! É hora de se vestir! Tcharam! Vamos! Tá! Levantei! Olha! Está tudo lindo e organizado! Uau, mãe! Agora consigo ver todas as minhas roupas! E está organizado por tipo de roupa! Parece que ficou ótimo! Ah não! A hora! Você é tão bobinha! Tenha um bom dia! Valeu, mãe! Você é a melhor! Meu unicórnio todinho meu! Tão fofo! Mas precisa de um pouco de cor! Minhas canetinhas estão aqui em algum lugar! Isso não é bom! Tem tinta por todo lado! Não dá pra desenhar com isso! Mãe! O que houve, querida? Olha minhas canetinhas! Ah, querida! Está tudo bem! A mamãe sabe o que fazer! Primeiro vamos limpar tudo! Não podemos ficar com as mãos sujas! Vamos tentar na sua mochila! Não está funcionando! Espera! Vamos comprar uma mochila nova! Só preciso do meu celular! Uau! As mochilas estão caras! Vai ficar tudo bem! Mamãe só precisa conferir quanto tem! Oh! Eu sabia que era bom demais pra ser verdade! Oh, odeio ver minha menininha triste! Só um minuto! Acho que sei como consertar! Deve dar certo! Para esconder as manchas, você só precisa de feltros coloridos! Corte as partes do unicórnio de feltro! Aplique cola em cada uma! Confira se cobriu todo o feltro! Cole as partes na mochila! Faça isso com todas elas, formando um unicórnio! No fim, vamos tampar toda a mancha de tinta! Não podemos nos esquecer dos olhos! E todo unicórnio tem cílios lindos! Agora ficou um mágico! Oi, querida! Você está bem? Pelo menos tirei a tinta das mãos! Bem, a mamãe fez isso! Uau! Uma mochila de unicórnio! Amei! Obrigada, mãe! De nada, querida! Ele é perfeito! Hum... Eu sei essa! Consegui! Hã? Ótimo! Meu lápis quebrou! Aquilo é justamente o que eu preciso! Disfarçadamente! O que você está fazendo? É meu! Com inveja! Que sensação boa! Hã? Ok! Que estranho! Deixa pra lá! Cadê meu apontador? Não? Alguma coisa aqui? Só chicletes nojentos! O que eu vou fazer? Ai! Tem alguma coisa nos meus tênis! O que é? Meu apontador! Eu sabia que tinha colocado num lugar seguro! Esse cheiro está vindo dos meus tênis! Oh! Que horrível! Pelo menos achei meu apontador! Espera! Isso me deu uma ideia! Só preciso de chiclete! Perfeito! Pode ser que funcione! Vou colocar o chiclete no meu anel! E colar o apontador nele! Nunca mais vou perdê-lo! É, né? Uau! Que fashion! É tão prático! Agora posso terminar minha tarefa! Luna! Não passa isso! Oi! Ok! Vem aqui! Tenho lição de casa pra fazer, ok? Ok! Vou desenhar! Muito bom! Uau! Que desenho lindo! É uma casa! Tá quase pronta! Também tô terminando! Olha, Luna! O que você tá fazendo? Oh-oh! Não fui eu! Você riscou todos os meus livros! Desculpa! Mas ficou bonito! Tá arruinado! Olha isso! O que eu vou fazer? Espera! Essa tinta pode ser útil! Parece que é a hora de cobrir tudo com artes criativas! Primeiro, coloque o papel sobre o caderno. Então, use canetinhas para fazer desenhos no papel. Use cores diferentes para ter um efeito mais vibrante. Já está bom, mas não terminamos ainda. Já está bom, mas não terminamos ainda. Pegue um saco plástico e coloque a tinta dentro. Tenha cuidado para não resfingar. Quando estiver pronto, sele o saco plástico e coloque-o sobre o caderno. Então, espalhe a tinta. Pegue feltro e faça uma moldura para o caderno. Coloque-o no caderno e divirta-se! É uma ótima forma de passar o tempo quando você está entediada. Que ótima ideia! Eu não estou fazendo nada, juro! Ei, está tudo bem! Olha! É para mim? Sim, claro! Uh, é divertido! Ufa! Olha, estou fazendo formas lindas! Obrigada, Luna! Muito bem, turma! Hora de fazer a prova! Vou recolher suas folhas de cola. Pode passar para cá. Nem tente escondê-las de mim. Tá bom. Aqui. A professora está vindo para cá. Espera, já sei o que posso fazer. Preciso esconder minha cola. Vou usar meu brinco para abrir esse compartimento no meu celular. Eu trouxe essa cola minúscula com as equações escritas nela. Vou dobrar ao meio para ficar ainda menor. E agora encaixo no meu celular para ficar escondido. Muito bem! Agora estou pronta para terminar essa prova com o meu celular do meu lado. Muito bem! Me desce o celular. Preciso dar uma olhada nele. Parece que está tudo certo. Aqui está. Ok, acho que ela já se foi. Hora de abrir minha cola. Sou tão esperta. Agora tenho uma folha de cola para usar à vontade. Sou genial! Quantas árvores nessa floresta! Que horas são? Minha nossa! Vamos ver. Todos estão prontos para começar a aula? Parece que não. Muito bem. Hora de começar, turma. Eu trouxe compassos para vocês usarem. Preciso que desenhem um círculo que seja igual aos do quadro. Certo. Venham aqui para pegar um compasso. Mãos à obra! Poxa! Não acredito que temos que trabalhar em grupos agora. Peguem um só e façam o que eu pedi. Ei, espera! Não sobrou para mim! Hã? Como assim? Ela voltou a dormir? O que será que faço? Em que situação? Nem consigo pensar em uma solução para isso. Como eu vou desenhar um círculo agora? A única ferramenta que posso usar é essa régua. Que coisa bizarra! Como isso funciona? Essa coisa estúpida não funciona! Não consigo desenhar um círculo com isso. Como assim? O Jake tem um compasso, mas nem sabe o que está fazendo. Que frustrante! Essa coisa é difícil de usar. Ah, odeio isso. Uh, ela está sofrendo também. Ei, já sei o que fazer. Vou abrir e desenhar. Prontinho! Ok. Talvez eu possa fazer alguma coisa com essa régua. Talvez eu possa contornar. Oh, não. Não deu certo. Talvez seja melhor desenhar sem a régua mesmo. Não está funcionando. Vamos, régua. Preciso da sua ajuda. Ah, ah. Acho que já sei o que fazer. Marco a cada dois centímetros na régua. Até o fim. Ótimo. Agora eu faço um furinho em cada ponto marcado. Perfeito. Agora é só testar. Põe a régua aqui, depois a ponta do lápis no furo do meio. E é só girar. Põe o meu braço aqui e termino o desenho. Pronto. Deu certinho. Minha nossa, você fez um círculo perfeito. Espera. Só agora você trouxe um compasso pra usar? Ah, quanta consideração. Ah, que coisa chata. Odeio estudar isso. Nem estou entendendo essas equações. Ah, eu desisto. Sou péssima em matemática. Ah, que diabos é isso? Ah, é um bichinho de pelúcia pra você. Quer brincar comigo? Eu sinto muito. Não posso. Tenho que estudar isso tudo e ainda fazer minha lição de casa. Ah, eu queria dormir. Tô tão cansada. Ups. Contilei. Eu preciso resolver isso logo. O que está acontecendo? Onde eu tô? Essa é a pior prova que eu já vi na vida. Eu não sei quanto estudar. Vou reprovar na prova. Ah, bom dia. Gostou do meu balão? Quer brincar comigo? Viu só? Eu coloquei uma fita no meu balão pra ele voar. Ei, talvez eu possa fazer alguma coisa com isso. Tenho este balão e agora preciso de uma canetinha. Vou escrever a equação aqui. Agora preciso esvaziar o balão. Legal, virou uma miniatura. Agora é só colocar um pedaço de fita adesiva em cima. Vou segurar o balão com cuidado. E aí eu posso tirar a fita. Por fim, posso pôr esse pedaço de fita em cima da minha unha. Coube direitinho. Tudo certo. Vamos tentar passar nessa prova com minha cola microscópica. Ninguém jamais vai perceber. Sou tão inteligente. Deixa eu ver se ela está colando. Tem alguma folha de cola aqui? Muito bem. Uma olhada mais de perto. Vou precisar usar minha lanterna. Ei, olhe pra mim e abra bem a boca. Muito bem, tudo certo. Parabéns por não estar colando. Ufa, essa foi por pouco. Mas é só o melhor. E aí está. Muito bem, turma. Esse pó novo não é simplesmente maravilhoso. Duro o dia todo. Bem, vamos tirar uma selfie juntas. Elas têm que estar prestando atenção em mim. Esse, Cheryl, já chega. Quero vocês duas separadas agora. Não, não quero ficar longe de você. Eu vou sentir tanta sua falta, Cheryl. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Muito bem. Aqui é o lugar de estudar. O quê? O que foi? Podemos usar nossos telefones pra conversar. Ah, ok. Ótima ideia. Deixa eu pegar o meu. Parada aí. Você acha que eu nasci ontem sem celular? Você também. Vou guardá-los até o fim da aula. Podem pegar comigo quando se não tocar. Agora voltem a estudar. Estou de olho em vocês. Ok. Eu vou tentar outra coisa. É só amassar e jogar. Cheryl, é pra você. Ah, não. Caiu longe demais. Será que ela viu alguma coisa? Ela está distraída com o livro. Ufa. Tivemos sorte. Ok. Preciso experimentar algo novo agora. Tem este copo de plástico. Vou virar de cabeça pra baixo e depois cortar o fundo. Aí preciso de um balão. Corto a ponta dele assim. Agora é só abrir e encaixar no fundo do copo. Excelente. Hora de testar meu canhão de bilhetinhos. Vou colocar o bilhete aqui dentro. Puxar o balão e deixar voar. Nossa, é um recado pra mim? Vou dar uma olhada. Como você está? Ela mandou uma mensagem só pra mim. Sim, deu certinho. Acho que isso é um recado dela pra mim. O que será que diz aqui? Nos vemos na diretoria. Também sei como fazer um canhão de recados. Estou tentando alcançar. Não tenho culpa se sou baixa demais pra resolver este problema. Preciso pegar minha bolsinha de lápis. Cara, odeio ser tão baixinha assim. Não consigo alcançar nada. Vocês podem me deixar lendo em paz? Ok, lá está ela. Oi, Essie. Oi, como vai? Uau, você é muito, muito alto. Está tudo bem aí em cima? Bem, é que eu gosto tanto de você. Posso te dar um beijo? Pode descer mais um pouquinho? Ei, estou aqui embaixo. Muito bem, preciso usar um megafone. Ei, você precisa se abaixar mais pra me beijar. Talvez se eu tocar um ok-le-lê? Oh, nada disso está funcionando. Espere um pouco. Tem lápis coloridos aqui. Posso inventar uma coisa. Também vou precisar de um chinelo. Vou tirar as tiras dele. Agora um pouco de cola quente. Só uma gotinha. Grudo um lápis na cola e repito isso. Ok, já preenchi a base. Então ponho um no meio em cima. E uso essa tira nova que fiz. Tcharam! Agora quero ver não alcançar alguma coisa com essas plataformas. Vamos calçar e ver se funciona. Isso! Agora estou mais perto do beijo que tanto sonhei. Espera. Só pode ser brincadeira. Não demorei tanto assim. Ei, acorda! Deixa pra lá. Vou esquecer de tudo. Ah, ok. Estou acordado. Certo, o beijo. Lá vou eu. Ok, acho que ainda topo beijar você. Vamos, temos que colocar nossos nomes ali. Ei, espera. Quero escrever o meu primeiro. Sai da frente. Não, eu que cheguei primeiro. É minha vez. Então vai. Ninguém vai votar em você mesmo. Uh, chamadas para a rainha do baile. Vamos, vamos nos inscrever. Ok, tá bom. Vamos. E se uma de nós for colada a rainha do baile? Ok, vou pegar minha caneta. Aqui. Vou escrever meu nome. Como assim? Droga. Não está funcionando. Ah, espera. Tive uma ideia. Tem uma banana na minha bolsa. Espera. Não é isso que eu queria. Vou tentar de novo. Aqui, dessa vez vou acertar. Isso? Espera. Não é isso que eu estava procurando. Uau, sem ofensas, mas isso está demorando demais. Pois é, eu vi esse episódio ontem à noite também. O que foi isso? Muito bem, já chega. Vou jogar tudo no chão. Peraí, mais uma caixa de suco? Bem, na verdade, acho que tem uma ótima ideia. Primeiro pego essa caixa de suco vazia e corto o topo dela. Agora, retiro esse topo e pego uma tesoura para cortar um dos cantos da caixa. Corto até chegar ao fundo da caixa. Depois, faço o mesmo nos outros cantos, para abrir a caixa assim. Não quero que pareça uma caixa de suco, então cubro com este papel rosa. Hora de virar e usar o bastão de cola de novo. Preciso passar bastante cola deste lado, porque quero colar esse pedaço de papel laranja na caixa também. Agora é hora de usar cola quente, porque a de bastão não vai segurar. Ponho mais uma caixa menor aqui, só que giro assim. Hora de aplicar mais cola quente, só que nas extremidades. Não precisa ser muito, só vou grudar este pedacinho de elástico. E nessa aba aqui, prendo uma faixa magnética. Tcharam! Fiz um porta-trecos. O elástico serve para guardar canetinha e lápis. E posso colocar alguns post-its aqui. Os imãs também podem guardar clipes para papel. Depois, quando estiver tudo preenchido, é só dobrar. A caixa de dentro precisa ser dobrada primeiro. E depois vem a de fora. Agora posso tampar com o topo que cortei no início. Ei! Veja o que eu fiz para você. Hum, o que é isso? Posso abrir? Ok! Nossa, que legal! Viu só? Agora ficou fácil encontrar alguma coisa para escrever. Vou aproveitar e escrever meu nome aqui. Pronto! Olha só, ela ficou famosa! Nossa, esse é o estojo mais legal que já vi na vida! Vamos, vem aqui! Tudo bem, estamos prontas? É hora de exprimir a pasta de lente no refrigerante! Vamos ver o que acontece! Impossível! É mesmo sensacional! Tenho que acertar esse ângulo. Espere! Que droga! Como minha unha quebrou? É horrível demais! Ok, eu preciso me acalmar um pouco. Vou ter que usar minha lixa de emergência. Oh, o que está acontecendo lá? Você conhece as regras. Nada de produtos de maquiagem nessa classe. Oh, eu não quero que gritem comigo. É melhor eu não lixar minha unha agora. Espere um segundo. Acho que tive uma ideia! Sim! Isso vai funcionar! Certo, vou colocar a lixa na mesa e a régua em cima dela. E agora vou começar a marcar os centímetros no lugar certo. Até o final da lixa. Perfeito! Ela está toda marcada! E agora acrescento os números. Os números são necessários para que isso pareça uma régua. Preciso escrever de forma bem limpa. Sim! Plano terminado! Agora posso lixar. Ei! Ela funciona como régua também! Isso é ótimo! Vou ter lindas unhas e tarefas com nota máxima! Esses papéis estão todos misturados! Isso não vai ser divertido! Tudo está ainda pior agora! Isso! Eu preciso resolver esse problema! Vem aqui, grampeador! Hã? Por que não está funcionando? Sem grampos? Claro que é isso! Ei! Espere um segundo! Acho que tenho uma ideia do que fazer! Ok! Os papéis estão todos bem organizados! E agora uso o meu estilete! Vou fazer duas vendas! Aqui e aqui! E vou dobrar aqui e passar as pontas na outra fenda! Aqui vamos nós! Ficou grampeado sem grampos! Finalmente! As folhas estão organizadas! E não irei soltar! Já pra aula! Essa aula é a pior! Tão chata! Que coisa é hora de ir pra casa! Tudo bem! Quem pode resolver esse problema? Eu! Me escolha! Eu! 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 Você é tão sortuda! Você consegue! Como vou fazer isso de cabeça? Ei! Me ajude com isso! Tudo bem! Eu vou ter que mirar perfeitamente! Tenho que acertar! Os lápis! Mire nos lápis! Oh! Como isso aconteceu? Alguém de vocês é responsável por isso? É melhor eu pegar! Sim! Funcionou! Tudo bem! Aqui vou eu! Rápido! Trocando de lugares! A profenda está distraída! Certo! Preciso mudar a minha aparência! Não posso esquecer de tirar os elásticos do meu cabelo! Aparência ok! Agora eu preciso combinar a atitude! Certo! Esse é o último lápis! Quando você quiser resolver essa equação! Certo! Tudo bem! O primeiro número é dois, então vou desenhar duas linhas! O segundo número é um, então adiciono uma linha! Depois, na outra direção, três linhas para o três! E então duas linhas para o último dois! E agora falta desenhar os arcos! Bem assim! Em seguida, os pontos! Um ponto em cada cruzamento das linhas! Parece que essa parte tem seis pontos! A sessão do meio tem sete pontos! E a última tem dois pontos! Pronto! Agora é só combinar os algarismos! Seis cento e setenta e dois é a resposta! Pronto! Foi fácil, fácil! Vamos ver! Espere! Você resolveu? Ótimo trabalho! Bravo! Tudo bem! Resolva essa equação! Estou marcando o tempo! Eu vou ganhar com certeza! Veremos! Três e já! Veja como ela trabalha duro! Espere! Ela não está correndo? Bem, tanto faz! Acho que vou ganhar, então! O que ela está fazendo agora? Lixando as unhas? Absolutamente ridícula! Ela ainda está levando isso a sério? Café? Onde ela conseguiu isso? E uma barra de chocolate? Por que ela simplesmente não almoça ou algo assim? Tudo bem! Só tenho que continuar! Terminei! O quê? Sem chance! Como isso é possível? Mas eu ainda não resolvi a equação! Enquanto ela trabalha duro, eu prefiro fazer de maneira mais inteligente! Vou escrever os primeiros números em cima! E o segundo número ao lado! Certo! Três vezes sete são vinte e um! Então vou escrever esse número neste canto! Agora o próximo! Sete vezes um! Essa é fácil! Sete! Então finalmente! Quatro vezes sete! E isso dá vinte e oito, é claro! Nas últimas caixas! O primeiro número é dois! Então vou adicionar as próximas duas caixas! Isso me dá um! Em seguida as próximas caixas! Sete mais dois são nove! Então isso vai aqui! E o último número, oito, também cai! E essa é a resposta! Dois mil cento e noventa e oito! Resolvido! Ok! Este marcador é exatamente do que eu preciso! Aqui vou eu! Vou começar a escrever! O cabelo do Kevin é tão bonito! Ele é tão meigo também! E lindo! Eu poderia ficar olhando pra ele o dia todo! Uou! Acho que estou sonhando acordada! Ah não! Não, não, não! Escrevi o nome dele em corações em todos os lugares! Tudo bem! Aqui está o apagador! Não está funcionando e não vai apagar! Devo ter usado o marcador errado! Ah! O copo d'água vai ajudar! Vou encher a boca! Ok! Agora estou pronta! E agora é só começar a esfregar! Vamos! 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 Apague! Sem sucesso! Isso também não está funcionando! O que eu posso fazer? Vou ficar envergonhada pra sempre quando as pessoas virem isso! O que está acontecendo aqui? Sim! Ramento, mas não sai! Não se preocupe! Eu tenho um truque que vai ajudar! Você só precisa deste marcador de quadro branco! Basta cobrir o marcador permanente com ele! Cada linha precisa ser coberta! Está vendo? E aqui vou eu com o apagador! Viu? Agora tudo está saindo com o apagador! Nem preciso esfregar! Tcharam! Não tem mais Kevin inscrito no quadro! Assim está muito melhor! Ai meu Deus! Aí vem o Kevin! Ufa! Foi por pouco! Não se preocupem! Os meus lábios estão selados! Quero que este lápis fique o mais apontado possível! Opa! Que vontade de espirrar! Ei! Posso... Achei! Ops! Sinto muito! Que monte de aparas de lápis! Agora me sinto tão mal! Espere! Acho que pode funcionar! Sim! Essa é a solução definitiva! Isso não vai acontecer de novo! Tudo bem! Eu tenho uma embalagem de tic-tac! Vou tirar as balas e arrancar a parte de cima! Então o apontador de lápis vai caber exatamente aqui! A parte superior volta para o recipiente! E agora posso apontar meus lápis sem fazer sujeira! É seguro agora para eu fazer uma pergunta? Sim! Encontrei uma solução! Viu? Uau! Isso é muito inteligente! Uau! Isso é muito inteligente! Congele a água no fundo de uma vasilha. Remova o cubo de gelo da forma. Agora pegue sua paleta de tintas. É hora de dar aquele toque artístico. Pinte diretamente sobre o cubo de gelo. Use diferentes cores de tinta. Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura. As cores vão começar a mesclar. Continue colocando diferentes camadas de tinta. É uma atividade super relaxante. E dá um efeito incrível. E no fim, o resultado fica demais. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta. Ah, típico. Tudo bem. Sofia, ei! Tá tudo bem, Luna. Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas. Eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera. Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está a sua caneta. Ah, o quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso. Essa prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei, pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei, o que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita, você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi. Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Turma, nada de conversa. Desculpa. Vacilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Tô fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vão me dar mal. Ah, finalmente em casa. Que dia. O tempo tá terrível. É melhor fechar o guarda-chuva. Uou, o que houve com as luzes? Ah, pelo menos eu tenho essa lanterna. Talvez eu consiga ver qual é o problema. Ah, ah, nada bom. Não posso deixar isso acontecer de novo. Mas o que fazer? Hum. Ah, posso usar essa garrafa de refri. Mãos da obra. Pra essa dica, você vai precisar de uma garrafa de refri vazia. Ok, vamos começar. Remova o topo e o fundo da garrafa. Faça o mesmo com uma segunda garrafa. Coloque uma garrafa dentro da outra. Então, coloque uma garrafa menor dentro delas. Perfeito para um dia de chuva. Oh, oi, Sofia. Oi, que tempo horrível, né? Tudo molhado. Não, não faça isso. Hã? O que houve? Use isso. Deslize as garrafas ao longo do guarda-chuva. Impede que a água fique pingando no chão. E acumula água no fundo da garrafa. Prontinho. Uau, realmente útil. Cuidado. Oh, desculpa. Oh, acho que vou pegar a lanterna. Entre. Oi, queria falar comigo? Sente-se, por favor. Temos um problema. Veja a tarefa da Sofia. Está inaceitável. Minha nossa! É, eu perco o foco muito rápido. Isso precisa acabar. Espere. Uma ligação. Alô? Sofia! Que decepção! Eu já volto. Finalmente ele saiu. Quer brincar? O quê? Pegue um lápis e vamos brincar. Mesmo? Peguei. Bem, esse não vai funcionar. Deixa eu pensar. Deve ter algo que possamos usar aqui. Hmm. Vou colocar uma fita sobre o caderno e outra tira ao lado dela. Então, duas tiras horizontais. Agora, preciso de clips de papel. E desses outros prendedores. Ok, vou começar. Vai, é a sua vez. Oh, é divertido. Vou colocar meu clips aqui. Boa tentativa. Belo bloqueio. Está ficando tenso. Não desta vez. Pronto. Oba, ganhei! Disforça para ele não perceber nada. O que está acontecendo? Foi ela. Oh, eu preciso de férias. Fala sério. Por que está demorando tanto? Eu te amo, senhor unicórnio. Yuppi! Conseguimos. Compramos a casa. Ufa! Vamos começar a empacotar. Aqui está, querida. Uh, vou me livrar disso. Ok, vou começar por aqui. Uau, temos tantas coisas. Embale seus brinquedos, querida. Já pra dentro. É hora da soneca. Não posso esquecer você. Vou colar esta e já está prontinha pra levar. Terminei, mamãe. Posso pegar a fita? Aqui está. Hum. Cadê a ponta? Oh, é grudento. Está tudo ok, Sofia? Ah, não! Ela me pegou, mamãe. Me ajuda. Não se mexa. Pronto. Pode doer. Peguei. Obrigada, mamãe. Ok, de volta às caixas. Hum, só um momento. Pode ser útil. Aproveite essa dica de como usar fita para facilitar sua vida. Coloque uma abraçadeira no rolo de fita e prenda. Em seguida, corte o excesso. Deve ajudar. Aqui está, mamãe. Vou colar a fita na caixa. E usar a abraçadeira para cortá-la. Experimente, querida. Uau! Quanta responsabilidade! Tô conseguindo, mamãe. Ficou muito bom. Você é uma ótima ajudante. Que barulho é esse? Oh, tive um problema. Uma ajudinha? É um disfarce perfeito. Alvo definido. Ah, por quê? Eu dei o meu melhor. Não é justo. Ei, aquela planta está falando comigo. Aqui. Eu? Vem cá. Ok. Sente-se. Ah, desculpa. Essa planta está me atacando. Qual é o problema? Eu fui mal na prova. Mas eu posso te ajudar. Veja isso. Uau! Um ar? Não é de graça. Certo. Uau! Obrigada, estranha. Mas como você fez isso? Bem, eu não deveria te falar. Mas para ir bem em todas as provas, tudo o que você precisa é de um lápis grosso. Use um bisturi para cortar a borracha em forma de triângulo. E em seguida, esculpila em forma de ar. Mergulhe a borracha na tinta vermelha e carimbe a prova. Está vendo? É bem fácil. Uau! Preciso me lembrar disso. Obrigada. Oh! São minhas amigas. Amigas, olhem! Vocês podem tirar um ar. Sério? Eu quero! Os negócios estão crescendo. Sente-se. Aqui está. Deu super certo! Valeu! E o pagamento? Ei! Uau! Não é de graça. Obrigada! Calma, calma! Todos poderão ver minha fabulosa capinha de celular. Vou até mostrar como eu fiz. Ou melhor, por que eu fiz? Vou usar isso mais tarde. A aula de matemática é por ali? Opa! Piso molhado! Caramba! Opa! Não! Poxa! Meu celular! A capinha está destruída! Não acho que vai sair. Que azar! Pensando bem, acho que ficou legal. O esmalte serve para mais coisas além de pintar as unhas. Jogue algumas gotas na água e mexa com movimentos de zigue-zague. Viu como ele flutua? Agora é só mergulhar a capinha lá dentro. E depois sacudir um pouquinho. Vejam só! Secou perfeitamente! É uma obra de arte! E é assim que eu fiz, galera! Ei! Cuidado! Desculpa! Pode ler, por favor? Ah, acho que sim. Oh, não acredito que isso está acontecendo! Ei, pega! Não consigo pegar! Está se afastando de mim! Passando cola, hein? Agora é minha! Agora o Kevin nunca vai saber que eu amo ele! Mas talvez nem tudo esteja perdido! Está vendo este caderno aqui? Ele está prestes a se tornar um mensageiro! Não se preocupe, tem um motivo para todas essas cores! Mas primeiro vamos cobrir tudo! Assim que a fita estiver no lugar, jogue tinta preta! Use um rolinho ou pincel e aplique uma camada grossa de tinta! Está quase pronto! Assim que secar, use uma ponta afiada para raspar a tinta e escrever o que você quiser! Nesse caso, é uma mensagem de amor! Estão lindos! Kevin! Obrigado! Mas para que este caderno? Hã? O que está escrito na capa, bobinho? Ela me ama? Bem, é recíproco! Meu coração está quase saindo pela boca! Aqui está o seu caderno! Ei! O que foi? Esse é um caderno, está vendo? Hum... Tudo bem, então! Ufa! Foi por pouco! Existe coisa melhor do que um cachorro quente grandão com ketchup? Um molho na medida certa! Eu quero! Obrigada! Isso aí! Quero muito! Uou! Que nojo! Agora, onde eu estava mesmo? Hum... Está pronto! Vem cá na mamãe! Hum... O que foi isso? Minha blusa! Como você teve coragem de fazer isso? Foi sem querer! Deixa eu tentar consertar! Não! Não chore! Não sei! Aham! Vou dar um jeito! Ok! Vamos tentar! Viu só como a tinta da canetinha está saindo na água? É aqui que entra o borrifador! Pronta! Essa blusa vai passar por uma transformação! Gire ela com um garco, assim! Depois segure com as mãos! Em seguida, prende um rolinho com elásticos e borrife água colorida! Use cores diferentes para tornar tudo mais interessante! Use em cada pedaço uma cor diferente! Parece que está pronto! Pronta para ver sua nova blusa? Ficou ainda melhor do que antes! Nem dá para ver mais a mancha de ketchup! Te amo, amiga! Foi tudo planejado! Nenhuma sujeira passará despercebida! Parece que essa faxina jamais vai acabar! Como isso foi parar ali? Isso é inaceitável! Seus dias estão contados! É um pedação de chiclete? E grudento! Quem é que fez isso, hein? O Kevin tem cabelo loiro! Sei não! Que tal ela? Não, o cabelo dela é mais escuro! Isso não faz sentido nenhum! E aquela canota ali? Acho que é igual! Vamos olhar mais de perto! Parece que deu match, gente! E agora o que eu faço com essa coisa? Vou precisar de uma ajudinha! Poxa vida! Está vendo essa bolinha de massinha? Parece chiclete, né? Aplique um pouquinho de cola! E grude um pequeno ímã nela! Fiz um monte! Isso vai dar uma lição nela! Não quero perder isso! Hoje foi um dia difícil! Eca! São pedaços de chiclete mastigado? Quem é que faria uma coisa dessas? É massinha! Foi a Gabi! Ei! O que está acontecendo aqui? Você sabe alguma coisa sobre isso? É pra você provar do seu próprio veneno! Ou melhor, do seu chiclete! Isso é meu? Ups! Desculpe! Foi mal! Ok! Está perdoada! Vamos celebrar compartilhando os doces! Eu disse compartilhar! Hoje estou com uma visão privilegiada! O Kevin é o cara mais lindo da escola! Ok! Este é o meu momento! Ei! Olá, Kevin! O que você está lendo? Kevin? Me espera! Esse livro é ótimo, né? Eu sei! Temos muito em comum! Ah! É! Vou sentar aqui! Será que ele me odeia? Eu espero que o meu cabelo esteja legal! Talvez a gente precise ter mais coisas em comum! Hora da transformação! Está vendo essa canetinha? Use para colorir uma máscara para cabelos! E depois misture bem! Prontinho! Você pode usar várias cores! Com luvas, aplique o creme em uma mecha de cabelo! Depois enrole a mecha com papel alumínio! Faça em quantas mechas quiser! E agora é só esperar! Prontos para a grande revelação? Ficou demais! Sem precisar ir ao salão! Estou fabulosa! Sim! Ei! Você coloriu o cabelo! Acho que temos mais coisas em comum do que eu pensava! Ai! Que aula chata! Estou com tanta fome! Ei! Isso foi engraçado! Madison, preste atenção! Principalmente quando eu estiver sendo engraçado! Tenho trabalhado em uma coisa exatamente para essa situação! Oi, professor! Que aula ótima! O que é isso? Isso é ótimo! Por que não ganhei isso antes? Você está ridícula! Odeio essa aula! Essa cor combina com você! Adorei! Bom dia, turma! Uou! Não! Boa viagem! Espero que ninguém tenha visto! Minhas preciosas provinhas! Por quê? Que constrangimento! Olha só pra isso! Que bagunça! Oh, mundo cruel! Oh, posso usar esses clipes! Exatamente o que eu precisava! Vou prender os papéis juntos! Depois vou escrever nos clipes! Dessa forma posso ver qual papel é qual! Por que não pensei nisso antes? Olha só pra isso! Ficou magnífico! Hora da prova! Quem ri por último ri melhor! Ha! Ei! Cuidado com essa coisa! Aqui está a Madison! Ups! Mas posso dar um jeito! Com este clipe maravilhoso! Vou prendê-lo na lateral da sua mesa! Preciso de mais alguns! Depois vou encaixar as canetas dentro dos clipes! Prontinho! Nossa! Estou impressionado! Que sacada genial! Pode pegar, Léo! Valeu! Isso é difícil! Eu deveria ter estudado! Pssst! Madison! Madison! Oi! Oi, David! Minha nossa! É isso! Só pra você! Você é tão romântico! Eu mal posso esperar pra passar o resto de nossas vidas juntos! Eu sou tão feliz! Ei, campeão! Ele gostou do meu bigode! Coo-tico-tico! A vida é perfeita! Ei! Oi! Terra chamando! Pode me emprestar uma caneta? Sim! Claro! Aqui está! Espera! Não posso dar uma caneta mastigada pra ele! Deixa eu encontrar outra! Uau! Eu realmente preciso parar de morder canetas! Oi, David! Oi, David! Oi, Emma! Pode pegar a minha caneta! Só um minuto, ok? Não acredito! O que a Emma está fazendo? Preciso agir rápido! Acho que está bom! Não vou demorar! Deve ter uma caneta aqui em algum lugar! É isso? Oh! Acho que posso usar esse esmalte! Vai dar certo! Vou começar desmontando uma caneta! Depois vou cortar a ponta! Vou aplicar cola aqui! Agora preciso do esmalte! Vou colocar a ponta dentro do frasco e colocar cola ao redor! Vou deixar secar e depois substituir o topo da caneta! Acho que já dá! Agora tenho uma caneta de glitter! Uh! Que chique! Agora posso tampar o frasco de novo! É melhor que uma caneta sem graça! Aqui está! Nossa! A mão dele roçou na minha! Agora posso fazer a prova! Esse é o melhor dia da minha vida! Que caneta boa! Valeu! Isso! Deu certo! Você é tão lindo! Quer dizer, sua letra! Sua letra é linda! Olá, turma! O que você está fazendo? David! Rápido! Não! Não funcionou bem, sua pressão! É todo seu! Que coisa estranha! Mas ok! Vou dar fora daqui! Essa foi por pouco! Mas você conseguiu! Desculpem pelo atraso! Vamos começar a aula de hoje! Por que o Giz não está escrevendo? Que engraçado! Não estou entendendo! Talvez seja sujeira! Espera! Tem alguma coisa no quadro! Aquilo é... Um sabonete? Estou muito decepcionada, turma! Que clássico! Ok! Eu só preciso me recompor! Já sei! Posso usar o meu caderno! Vou colocar um pedaço de fita na porta dele! Tem um pouco de tinta de quadro negro aqui! Vou cobrir a capa toda com essa tinta! Isso é relaxante! Estou quase acabando! Vou deixar secar! Agora posso retirar a fita! Cuidado! Não quero estragar a tinta! Não preciso de um quadro! Posso usar o caderno! Vou escrever o problema na capa do caderno! Vai dar certinho! Só preciso da resposta agora! O que está acontecendo? Ok, turma! Quem se habilita a responder? Você! Mas... Tá bom! Levante-se! Acha com naturalidade, hein? Você não é tão espertinho quanto pensava, né? Ok! Acho que a resposta é essa! E aí? Errado! Sente-se! O que você estava pensando? Eu passei menos tempo fazendo pegadinhas e mais tempo estudando! Deixe-me apagar isso! Você! Madison! Eu? Essa não vai prestar! Eu só preciso grampear esses papéis e minha lição de casa estará pronta! Isso é divertido! Só pode estar emperrado! Ops! Não! Isso pode ser um problema! Deu! Prontinho! Agora posso relaxar! Malditos crampos! Isso vai ser dolorido! Oh, não! Essa é uma cena de crime agora! Fique quietinha aí, ok? Sem pressa! Saindo daqui! David! David! Oh, yeah! David! Que cafezinho bom! Tomara que isso funcione! De onde veio isso? Tem uma mensagem! SOS? O que será que aconteceu? O que foi? O que? Grampos? A caixinha do meu AirPod vai resolver isso! Ela vai pegar todos os grampos! Num piscar de olhos! Acho que peguei todos! Obrigada! Eu levo meu trabalho muito a sério! Ok! Hora de conferir! Impecável! Como eu imaginei! Mas tenho muito mais a fazer! Eu preciso terminar essa tarefa! Meu lápis quebrou! Ainda bem que tenho esse apontador! Quanta poeira! Atchim! Mas o que? Comigo aqui? Foi sem querer! Eu juro! Já peguei! Tá vendo? Uou! Isso foi intenso! Oh! Tive uma ideia! Mas preciso de uma garrafa vazia! Ok! Vamos criar! Vou começar retirando a tampa da garrafa! Depois vou fazer um furo nela! Agora vou virar ela! E aplicar cola nas bordas do furo! Acho que é suficiente! Vou colar o apontador na tampa! Assim que estiver seco, vou voltar com a tampa para a garrafa! Exatamente o que eu precisava! Agora a garrafa vai coletar todo o lixo! Sem fazer bagunça! Estou de olho em você, hein? Não há nada com o que se preocupar! Está tudo dentro da garrafa! Hum! Esse garoto vai longe! David! Peguei teu celular! Que? Madison! Volte aqui! Ah! Preciso me esconder! Aqui parece um bom lugar! Madison! Para onde ela foi? Número 1? Ou número 2? Eu não sei! Você precisa me ajudar! Vamos, por favor! Você vai adorar isso! Pegue um círculo de massa de modelar e dois cortadores de biscoito em forma de coração! Pressione os cortadores suavemente na massa! Remova cuidadosamente o excesso! Em seguida, retire os cortadores! Preste o centro do coração com resina epóxi! Use uma seringa! Assim fica muito mais fácil! Deixe a resina secar! Em seguida, polvilhe um pouco de glitter! Agora cubra com outro coração! Esse colar é simplesmente lindo! Uau! Vejam isso! É incrível! É incrível! Mais um corte e minha pulseira estará pronta! Está linda! A Jennifer chegou! Oi, Luna! Oi! Espere! Você tem piercings! Bem legal, não? Eu queria algo diferente! Eu também quero ser diferente! Poderíamos ser amigas de piercing! Isso parece ser uma boa ideia! Venha! Vamos nessa! Oi! Lembra de mim? Tenho outra vítima! Quer dizer, cliente! Ela? Sério? Acho que podemos deixá-la com uma aparência legal! Vem até aqui! Você vai adorar isso! Acho que quero fazer isso! Então, eu estava pensando em um piercing aqui e aqui! Legal! Vamos em frente! Você não é de muita conversa, né? Vai doer! Essa é a agulha? Uma delas! Não se mova! Eu disse, não se mova! Não! Isso foi vergonhoso! A agulha era enorme! Mas eu queria muito um piercing! Não há muito que possamos fazer agora! Ou talvez sim! Acho que tive uma ideia! Só precisamos de um pouco de cola para cílios! E dessas contas! Bora lá! Vou colocar um pouco de cola na conta! E pressioná-la na sua pele! Agora vamos fazer um piercing no nariz! Uau! Está ficando ótimo! Eu queria ter pensado nisso antes! Esse é o último! Uau! Muito obrigada! E foi sem dor! Você ficou linda! Amigas de piercing! A mamãe vai ficar furiosa! Ufa! Que dia! Uau! Não tão rápido! Preciso conferir algo! É rápido! Sapatos interessantes! Não! Você não pode entrar! Está brincando, né? Olhe para a placa! Sem sapatos! Ah! Tudo bem! Uau! É um monte! São todos iguais! Como vou saber qual é o meu? Alguém vai roubar o meu! Tenho certeza! Não posso deixar isso acontecer! Deve haver algo que eu possa fazer! Pup! Pup! Que divertido! Uau! Isso pode ser útil! Eu vou ficar com isso! Opa! Desculpe! Peguei isso! Refrigerante! Obrigada! Sem problemas! Só preciso disso! Agora vou personalizar meus sapatos! Vou começar cortando as bolhas do pop-it! Assim elas adicionarão um pouco de cor! Vou aplicá-las nos meus sapatos! Com cola para que fiquem bem firmes! Vou misturar as cores para um visual mais vibrante! Quase pronto! Uau! Sapatos personalizados! Vou saber quais são os meus! Os outros parecem tão sem graça! Oi! Posso entrar agora? Divirta-se! Uma hora de relaxar! Eu deveria voltar para casa! Vou pegar meus sapatos! Para onde eles foram? Alguém pegou! Esses sapatos são ótimos! Mas tem cheiro ruim! Ei! Pap, pap! Que fofo! Outro dia! Mais um dinheirinho! Espere! Tem nenhum aí? Aqui! Ok! Pode entrar! Divirta-se! Uou! O que foi? É uma festa neon! Onde está o seu? Confira o meu visual! Preciso de algum acessório? Leia a placa! Festa neon! Ah! Tá bom! Uhul! Vamos fazer festa! Você quer que eu fique assim? Espere um minuto! Me dê isso! Ei! O que você está fazendo? Esse é meu! Eu estava tomando! Vou começar fazendo uma pequena bolha de plástico com uma caneta 3D. Agora vou rolar a caneta ao redor do copo. Deixar com espaço entre cada volta. Vou continuar fazendo isso até em cima. Este rosa é tão brilhante! Só mais um pouco! Isso deve ser suficiente! Agora vou colocar minha mão no copo e deslizar o plástico para o meu pulso. Fazendo uma grande pulseira! Não preciso mais desse copo! Pare! Vamos ver o neon! Tcharam! Feliz agora? Deixa eu ver isso! Não tenho certeza! Que tal agora? Assim está bom? Você tem que me deixar entrar! Gostei disso! Siga em frente! Até que enfim! Então... E quanto à minha bebida? Tenho que me apressar! Tudo bem? Não se importe comigo! O que você está fazendo? Não tenho tempo para conversar! Ei! Devagar! O que foi? Qual é a pressa? Eu tenho um encontro! Com o Chris! Vejo! Ele é tão fofo! Se você diz! Eu deveria ter imaginado! Preciso me preparar! Quero estar bonita! Quero que este encontro seja perfeito! Apenas relaxe! Vai dar tudo certo! Sim! Acho que estou pronta! Hum! Preciso de um colar! Oh! Esse é legal! Ele sempre fica bem em mim! Não consigo! Não vai dar! Luna! Pode me ajudar? Ok! Me dê isso aqui! Aqui está! Oh! Não! Não! Meu colar! Que desastre! O que eu vou fazer agora? Eu sinto muito! Talvez eu possa consertar isso! Deve haver algo que eu possa fazer! Deixe comigo! Só preciso dessa caneta 3D! Eu posso usá-la para desenhar neste busto! Vou fazer pequenos laços com a caneta! Dando a volta no pescoço! Agora vou passar novamente, criando mais voltas! Deu! Acho que está pronta! É uma gargantilha! Jennifer! Veja o que eu tenho! O que é? O que é? Você fez isso? É pra você! Uau! Obrigada! Eu amei! Ficou ótimo em mim! E você precisa ir! Divirta-se! Ufa! Preciso me esconder! Já sei! Wendy! Volte aqui! Você conhece as regras! Lanches são proibidos! Hã? Ela está aqui! Eu sei! Você pode correr, mas não pode se esconder! Talvez você possa se esconder! Não vai ficar assim! Ela já foi? Mereço a nota 10 por meus esconderijos! Interessante! Aham! Ele é tão inteligente! E lindo! Ei! Ah! Ah! Isso é pra você! Liga pra mim depois! Quê? Ah! Tá falando sério! Acho melhor não! Quê? Ah! Tem alguma coisa errada? Ela se acha tão especial com aquela maquiagem! Não é justo! Nem é permitido usar maquiagem aqui! Acho que tenho tudo o que preciso aqui! Vai ser uma aula complexa! Oh! Cuidado! Olhe por onde anda! Veja só o que você fez! Foi sem querer! Desculpa! Oh! Esses alunos! Hã? O que é isso? Não é meu? Hum! Mas agora é! Compre sua limonada e chocolate aqui! Oi! Vai querer o que hoje? Quero chocolate, por favor! Claro! Mas não é de graça! Ah! Certo! Claro! Peraí! Acho que deixei meu dinheiro cair! Oh! Hoje é meu dia de azar! Sem grana! Sem chocolate! Desculpa! Pode ir! Por que isso sempre acontece comigo? Preciso relaxar! Ei! O que você tá fazendo? Espero que você arrume tudo depois! A mamãe vai ficar uma fera se vir a sala bagunçada! Peraí! Acho que tive uma ideia! É, vai dar certinho! Vou pegar essas peças emprestadas! Agora é só cortar o formato do meu pé no EVA! Um pé de cada cor! E formar uma grande pilha! Vou grudar as camadas umas nas outras, usando cola quente! E pra finalizar, vou aplicar cola na última! E vou colar meu chinelo em cima! Agora é só esperar secar! Em seguida, vou fazer um corte na lateral das camadas! Já tirei o quadrado e coloquei uma caixinha no lugar! Assim, terei o lugar perfeito pra guardar meu dinheiro! Isso significa que não vou perder ele de novo! Oh! Você voltou! Tomara que tenha grana dessa vez! Relaxa! Eu tenho! Vou pegar! Uh! O verde é minha cor preferida! Aqui está seu chocolate! Regras nunca são demais! Esses alunos precisam de disciplina! Principalmente a Mindy! Oi! Não! Fique longe! Fico apreensivo a perto de você! Trouxe uma coisa! É uma forma de pedir desculpas! Espero que você goste de chocolate! Aqui está! Sério? Pra mim? Acho que você não é tão má assim! Então, a gente pode sair mais tarde! Hã? Ei! Voltei! Ups! Chinelo legal, Mindy! Super colorido! É bonito mesmo! Mas não é só um chinelo! Saca só! Eu guardo tudo o que preciso aqui! Inclusive meu gloss labial! Nunca se sabe quando vou precisar dele! Essa é minha cor preferida! Você está linda, Mindy! Oh! Bondade sua! É verdade! Você está livre mais tarde? A gente poderia ver um filme! Sei lá! Eu topo! Você tem meu número, né? Uau! Essa aula é fascinante! Veja, turma! É muito simples! É mesmo! É o Andy! E aí, nerd! Não acredito que temos que sentar juntas! Enfim! Abram seus livros na página 14! Eu odeio essa aula! Acho que está na hora do lanche! Hum, amo chocolate! Deve estar uma delícia! O que você está fazendo? Você sabe que não pode comer na aula! Estou com fome! Oh, sim! Está bom demais! Não acredito no que estou vendo! O que está acontecendo? Ela está comendo cho... Espera! Mas eu vi! Eu juro! Fique de olho! Ela é traiçoeira! Isso não tem graça, Wendy! Que coisa estranha! Acho que estou vendo coisas! Hum, agora é minha chance! Estou guardando esses chips faz um tempão! Fala sério! Isso é sacanagem, né? Estão com uma cara boa! Hum, o gosto está melhor ainda! Que maluquice! Não diga que você não está vendo! O que foi agora? Ela está... bem... Estava... Que? Isso é ridículo! Que decepção, Wendy! Pare de interromper a aula! Concordo! Pode continuar! Vou fazer um sanduíche! Você acabou de dizer... O quê? Como ela consegue fazer isso? Não estou entendendo! Deixa para lá! Se a Mindy está fazendo... Acho que posso comer um docinho! Eu sei que tem algum aqui dentro! Achei! O que você pensa que está fazendo? É proibido comer durante a aula! É só um docinho! A Mindy está... Bem, eu sei o que eu vi! Pare de atrapalhar a aula! Isso é muito injusto! Não sei como você está fazendo isso! Shhh! Estou tentando estudar! Vou dar fora daqui! Não pode ser! Adoro uma vitamina feita na hora! Quê? Só pode ser piada! Não é justo! Calma! Respira! Isso não vai ficar assim! Vou esperar! Ai, que refrescante! O que vem agora? Hum, a aula acabou! É melhor guardar minhas coisas! Está na hora de ir! O que será que tem para o almoço? Estou faminta! Aí está ela! Está na hora da verdade! Hum, exatamente o que eu precisava! Calma aí! O que foi aquilo lá dentro? Como você escondeu da professora? Era comida demais! Para! Ok, eu não esperava por isso! O quê? O que é isso? Por que você está olhando assim para mim? Pegue isso! E coloque os meus óculos! O que está acontecendo? Acho que está bom! Vou pegar isso de volta! Ah, preciso disso! Não se mexa! Ok! Vem comigo! Sente-se! Está falando sério? Confia em mim! Vai funcionar! Parece espinhas! Só que são comestíveis! Hum, exatamente o que eu preciso! São boas! Sabia que você ia gostar! Viu só? Sentar perto de mim não é tão ruim! Oh, a professora! Podemos começar! Obrigada, Mindy! Você é a melhor! Hoje é o aniversário da Wendy! Oh, lá vem ela! Oi, Mindy! Que chapéu é esse? Feliz aniversário! Isso é pra... É melhor a gente ir pra aula! Você viu aquele filme ontem à noite? Espere aí! E aí eles entraram naquela casa mal assombrada! Eu jamais faria aquilo! Vou colocar dentro da mochila dela! Foi assustador demais! Tive pesadelos! Sentem-se, meninas! Temos muito trabalho a fazer! Vamos lá! Wendy! O que foi? Abra sua mochila! Hã? Minha mochila? Olha dentro da sua mochila! Rápido! Tem uma coisa lá dentro! Hã? É sério? Tá, deixa que eu faço! Me dá! Olha aqui dentro! Uou! Você trouxe um presente pra mim? Oh, não precisava! Muito obrigada! Sei que é o seu preferido! Adoro esse biscoito! Isso é biscoito? Você sabe que não é permitido comer durante a aula! Passe pra cá! Mas, são um presente! Podemos compartilhar! Esse é o pior aniversário da minha vida! Não fique triste! Tá tudo bem! Hum! Gostoso! Eu deveria comprar um pacote pra mim! Ela vai comer na nossa frente? Talvez haja alguma coisa que eu possa fazer! Eu sempre guardo alguns de reserva! Quê? O que você tá fazendo? Shhh! Haja naturalmente! Olha só! Vou precisar de mais uma coisa! Este elástico de cabelo é perfeito! Quê? Não entendi! Senta! Vou colocar o biscoito debaixo do seu vestido! Depois vou enrolar o elástico ao redor dele! Isso vai fazer ele ficar no lugar! Vamos fazer isso com mais alguns! Parece um botão chique! Pronto! Terminamos! O que achou? Uau! Que maravilhoso! A professora não vai desconfiar de nada! Silêncio, meninas! Acho que tá na hora do lanche! Vou tirar o elástico! Pra comer um biscoitinho! Hã? O que foi isso? Tô de olho nas duas, hein? Sabia que daria certo! Ei! Você merece um também! Obrigada, amiga! Shhh! Tô tentando me concentrar! Que nerd! Talvez se você prestasse mais atenção, passaria nas provas! Comer doces é bem mais divertido! Hã? O que tá acontecendo? Doce? Na minha aula! Hã? O que é isso? Uma minhoca! Aaaaaaah! Vem agora! Hehe! Te peguei! Qual é? Do, re, pi, la, 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 la! Uuuuuhuuh! Ok! Tô pronta! Ah, sim! Claro! Não precisa passar muita maquiagem! Já sou naturalmente linda! Estou vendo! Vamos aplicar o batom! Espere! Estou recebendo uma chamada! Sério? Alô? Não pode ser! Ele fez o quê? Estou indo aí! É hora do show! Vamos lá! Ah, tá! Claro! Espera! Não posso sair assim! O que eu vou fazer agora? Ei! Moça da maquiagem! Volta! Isso é um desastre! Vamos lá! Não deve ser tão difícil! Até agora tudo bem! Quem eu estou tentando enganar? Estou parecendo um palhaço! Ok, vamos tentar de um jeito diferente! Tomara que dê certo! Aquelas aulas de yoga valeram a pena! Sim, eu sei! E vou buscar ela agora! Ah, não é o que parece! Mas o quê? Acho que vamos demorar um pouquinho! Estou tentando fazer minha maquiagem! Opa! Calma aí! Deve haver alguma coisa que eu possa fazer! Ótimo! Tem uma linha solta na minha jaqueta! Espera aí! Acho que podemos usar isso! Vale a pena tentar! O que você está fazendo? Vou esfregar a linha no batom! Quero cobrir a linha com ele! Agora vou criar um contorno ao redor dos lábios! Vamos fazer no lábio inferior! Depois vou preencher! Pronto! Finalizamos! Uau! Ficou incrível! Estou igual no pôster! Perfeito! Como assim o show já começou! Oh, Mindy ainda está comigo! Vamos, vamos! Está na hora! Vamos lá! Que dia lindo! É que parece um bom lugar para sentar! Uau! Que lindo! Adoro ficar perto da natureza! Ai, um lindo esquilinho! Ei, amiguinho! Uh! Posso te pintar! Não se mexa! Ups! Essa foi por pouco! Calma! Só vai levar um minuto! Talvez eu possa deitar no banco! Pera aí! Não! Não está dando certo! Não consigo achar uma posição confortável! Por que é tão difícil? Ai, que frustrante! Hã? Essa pizza está uma delícia! Posso te ajudar? Oi! Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela! Ah, claro! Mas não leve a pizza! Legal! Posso comprar mais pizza! Hoje é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso! Vou usar isso para manter a tampa em pé! Depois vou colocar meu papel aqui! É como se fosse um cavalete de artista! Agora posso te pintar, bichinho! Ah, posso pintar a moça da pizza! Está ficando ótimo! Mas retratos são desafiadores! Pizza realmente é uma comida perfeita! Ei! Você foi uma ótima modelo! O que você disse? Você está me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha! Basta não fazer barulho! Não pode ser! Minha nossa! É uma obra-prima! Uau! Você me deu um susto! É você! Espero que goste! Adorei! Posso comprar ele? É claro! Obrigada! Você é uma verdadeira artista! Bondade sua! Meu Deus! Nossa! Olha só isso! Oi, Mindy! Seus sapatos são lindos! Você tem que me dizer onde comprou! Deixa eu te ajudar! Nossa! Eu já ia me esquecendo! O que você achou dos meus? Uau! São lindos! Estou com inveja! É bondade sua! Eles combinam com a minha blusa! Ei, meninas! Essa cor é maravilhosa! O que foi? Esses são seus sapatos? Que tragédia! São super sem graça! Eu nem teria coragem de usar! Imagina! Nem eu! Eu gosto deles! São confortáveis! Enfim! O que foi isso? Acho que pisei em alguma coisa! É um lápis! Não posso usar isso! Ou posso? Vou dar uma lição nelas! Preciso de mais lápis! Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos! Vou aplicar cola nos lápis! Só em um lado! Depois vou grudar no salto do meu sapato! Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis! Quero cobrir o salto inteiro! Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto! Esse é o último! Uau! Super colorido! Agora vamos trocar a cor deste sapato! Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro! Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los! Vamos lá! Vou no shopping mais tarde! Vem comigo! Minha nossa! Olha só aqueles sapatos! O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca! Senão alguma mosca pode entrar! Uau! Que refrescante! Ok! Vamos checar minhas medidas! Ei, Jennifer! Hum! Que fome! Se importa se eu ligar a TV? O que você tá fazendo? Você sabe que tô de dieta! Hum! Que cheirinho bom! Espera! Vai embora! Tá bom! Uh! Olha só isso! Que ursinho grande! Hum! Tinha uma ideia! Vou cortar o urso! Depois vou enchê-lo com os meus lanches! Isso vai mantê-los escondidos! A Jennifer não precisa vê-los! E posso comer em paz! Obrigada por ter se livrado dos lanches! Sim, claro! Mindy? Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Só tô abraçando o ursinho! É, ele é fofo mesmo! Essa foi por pouco! Uau! Hum! Ok, turma! Prestem atenção! Hoje vamos fazer uma prova! Sem conversinhas nem colas! Estou de olho! Podem começar! Uh! Vai dar tudo certo! Eu só vou pegar uma caneta! Não! Não consigo abrir meu estojo! Vamos lá! Abra! Isso não é nada bom! Talvez a Jennifer possa ajudar! Pssst! O que foi? Tem uma caneta sobrando? Por favor! Não! Tô usando! Nossa! Ok! Mindy? O que foi que eu disse? Desculpe, professora! O que eu faço agora? Eu era jovem e cheia de sonhos! Mas aí fui reprovada na prova! Agora vejo onde fui parar! Mais um dia gastando dinheiro! Oh! Veja só essa pobre alma! Pode me dar uma moeda, moça! Por favor! Ok! Hum! Vamos ver! Espero que isso ajude! Muito obrigada! Vai me ajudar muito! Você é uma alma generosa! Não! Não posso permitir que isso aconteça! Não vou ser reprovada! De jeito nenhum! Peraí! Talvez eu possa usar este clipe! Vou colocar ele em cima da mesa! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Vou preencher ele com cola! Estou usando cola com glitter pra ficar mais bonitinho! Vou encher este pedaço! Agora vou deixar secar! E então vou encaixar a ponta do clipe no meu zíper! Aê! Abriu! Ufa! Que alívio! Ai meu Deus! Preciso de um novo visual! Isso tem que sair! Não preciso desses óculos! Vou pegar isso! E tenho que fazer algo com essa camisa! Oi, Mindy! Eu fico com isso, Lily! Agora a festa pode começar! Isso vai ficar ótimo aqui! Todo mundo adora melancia! E vai dar um toque tropical à minha festa! Vamos soltar as cortinas! Acho que isso é tudo! Ficou bonito! Espere! Quase me esqueci de algo! Minha melancia! É linda! Vou levá-la pra sala de estar! Uou! Não! Por que o mundo é tão cruel? O que eu vou fazer agora? Ah! Já sei! A loja tá fechada! Mas eu preciso de uma melancia! Vou procurar em outro lugar! Hum! Isso não parece bom! Talvez eu tenha mais sorte aqui! Essa pode ter sido uma má ideia! Até que enfim! Melancias deliciosas! Veja minha camiseta! Isso não é importante agora! Ah! Espere! Não tem uma bolsa! Como vou carregar? Mas talvez eu não precise de uma! Se eu fizer mais alguns buracos na minha camiseta, posso usá-la! Bem, já está arruinada mesmo! Ok! Isso deve dar! Vou tirá-la e virar de cabeça pra baixo! Agora dou um nó aqui! Vai funcionar perfeitamente! A melancia vai caber aqui! E eu posso levá-la pra casa! É exatamente o que eu preciso! Vamos lá! Chegamos em casa inteirinhas! E a melancia vai ficar bem aqui! Isso foi realmente muito útil! Ei! Isso é melancia? Não! Eu quero uma fatia! Tá tão suculenta! Hum! Que delícia! Hora de tirar o lixo! Oh! Tô tão cansada! Eu preciso de um dia de descanso! Oh! Que fedor! Oh não! É o Chris! Não posso deixar ele me ver assim! Isso é um lixo! Preciso pensar em algo e rápido! Por que ele tinha que sentar lá? Vou me esconder aqui até ele sair! Vamos, Chris! Sai! Sai! Oh não! Ele tá vindo pra cá! O que eu vou fazer? Só uma coisa a se fazer! O quê? Eu não acredito! Tô indo! Ai! Agora eu realmente pareço um lixo! Mas pelo menos não passei vergonha! Não! Essa é uma má ideia! Vamos! Pense! Deve haver algo que eu possa fazer! Talvez eu possa usar algum lixo! Tempos desesperadores requerem medidas desesperadas! Quer dizer, isso não é o pior! O quê? Eu não acredito! Você está bem, irmão? Sim! Vai embora! Espere! Eu te conheço? Luna? Oi, Chris! O que você está fazendo? Você parece uma sem teto! E você não precisa ser mal! Você é uma babaca! Ele é tão mal! Não! Não pode ser tão difícil assim! Ai, que chato! Olá! O quê? Eu preciso desse vestido! Eu troco com você! Você é maluca! Eu? Achei que seria um bom negócio! Espere! Acho que já sei! Vou tirar os braços das mangas! E passá-los pela gola da camiseta! Em seguida, junto as mangas na frente! E amarro-as ao redor do pescoço! Ficou muito fofo, né? Meu cabelo! Assim está bem melhor! O quê? Não acredito! Tô indo! Cris? Ei! Volte aqui! Olá! Como vai? Oi, Luna! Você está linda! Que bom que você notou! Ai, meu Deus! Ele é tão engraçado! Ai, eu acabei de receber a mensagem mais doce! Não creio! Veja! O Cris me convidou pra sair! O quê? Ficou com ciúmes? Espere! Veja isso! O Cris também me convidou pra sair! Como ele pode fazer isso comigo? Homens! Deve haver algum engano! Pois é! Por que ele te pediria em namoro? Só uma de nós pode namorar o Cris, ok? Ok! E vai ser eu! Sim, certo! Veremos! Eu vou impressionar o Cris! Eu também posso fazer isso! Eu ia usar esse batom! Nossa, que pena! Isso não é um problema! Eu amo esses brincos! Eu não gostava deles mesmo! Estes têm muito mais classe! Diga isso pra si mesma! Estou pegando a minha bolsa! Eu também! Hum, essa! Você tá de brincadeira? Parece barata mesmo! Esse jeans sempre fica bem! Ele é meu! Não, não é! Solte! Eu fui primeiro! Pare! Me dê! Olha o que você fez! Pode ficar com isso! Boa sorte! Mas... Mas... O que eu vou fazer agora? Não dá pra usar isso! A não ser que... Preciso fazer um buraco ainda maior! Agora vou deslizar meus braços pelas pernas! E passar minha cabeça pelo buraco! Bem assim! Puxo pra baixo! Uau! Ficou incrível! Está na hora de ir! Não tão rápido! E ficou bonito, não? Admito que estou impressionada! Até mais! Me deixa passar! Cris? Com quem ele tá? Oi! Ei, meninas! Eles são gêmeos! Vamos esquecer isso! Primeiro você! Estou aqui esperando a Mindy! Ela chegou! Tenho que ir! Como vai? Vamos indo? Eu não consigo me levantar! Isso é estranho! Na verdade, é pior! É tinta molhada! Não! Eu não vi a escrita! Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu não consigo levantar! Estou presa no banco! Isso acontece mais do que você pensa! O que eu faço? Espere! Eu usei tinta? Ou cola? Ops! Ah! Já naturalmente! Não adianta! Eu vou ficar aqui! Espere! Talvez eu possa ajudar! Eu pensei que isso funcionaria! Poxa! Tá difícil! Vamos! Sai do meu banco! Ufa! Quanta força! Isso foi exaustivo! Eu que o diga! Como está? Me diga a verdade! Tá horrível, né? Terrível! Espere! Acho que posso dar um jeito! Só preciso de alguns suprimentos! Eu vou pegar isso! Eu adoro essa calça! Ok! É o trabalho! Confia em mim! Vou porrifar sua calça jeans com a tinta! E vou usar alguns stencils! Isso vai ficar ótimo! Mais algumas listras aqui embaixo! Vai ficar perfeito! Eu deveria ser uma estilista! A parte de trás está pronta! Agora vamos para a frente! Esse pedaço de cartão impedirá qualquer borrão na sua pele! E você deveria me pagar por isso! Ok! Vou adicionar mais alguns detalhes! E é isso! Prontinho! O que você acha? Uau! Nossa! Que fantástico! Eu não acredito que tenha uma calça personalizada! Você é um gênio! Amizade é pra isso! Ok! Vamos! Cadê a minha tinta? Deve estar por aí em algum lugar! Não posso perdê-la! Acabei de cometer um grande erro! Se esqueceu de estudar para a prova de álgebra de amanhã? Faça um corte profundo no meio de uma borracha, sem separar as duas partes! Agora faça outro corte, tirando um pedaço dela! Assim que tiver feito o corte, abra a borracha! Pegue um bastão de cola e passe dos dois lados! Escreva as equações de que vai precisar na prova em um pedacinho de papel e cole-o sobre a borracha! Assim que secar, feche ela! Ouvi dizer que você está vendendo... borrachas? Claro que aceite chocolate como pagamento! Na esquerda temos álgebra e à direita cálculo! É só escolher! Rápido, colega! Isso! Ok, agora se manda! Muito bem, hora da prova! Mas diferentemente do resto da turma, essas garotas têm a resposta na ponta da língua! Aliás, no meio da borracha! Credo, que perguntas difíceis! Ainda bem que elas têm uma ajudinha! Sim, nós damos conta! Uau! Quem poderia imaginar que todas essas equações caberiam em um papelzinho desse? Não, a Amy não está com nem um pouquinho de dificuldade! Cuidado, Lily! A professora está vindo! Acabou o tempo! Virem suas provas, garotas! Nem precisamos esperar a correção para saber a nota! A gente sabe que tirou 10! Muito bom! E aí? O que temos para hoje? Ah não! O que será que é essa coisa molhada aqui? Parece que uma das suas canetas explodiu e espalhou! Eu tinto por toda parte, Amy! Eca! Que nojo, hein? Mas talvez dê para consertar alguma coisa! Sim, tive uma ideia! Quer deixar suas canetas e lápis mais coloridos? Enche uma vasilha grande com água e sua cor preferida de esmalte! Vá em frente e despeje o esmalte dentro da água! Assim que fizer isso, fique à vontade para incluir mais cores, mexendo levemente para misturar algumas delas! Agora é só pegar seu lápis e mergulhar bem devagarinho no líquido! Depois, tire-o de lá da mesma forma! Você pode fazer isso quantas vezes quiser e variar as cores! Uau! Onde você achou esses lápis bonitos? Quer usar um? Obrigada, Amy! Isso é o que eu chamo de transformar limões em limonada! Ei, Lily! Espero que você esteja usando o cinto de segurança nessa corrida! Ah, meu livro! Ah, não! Agora não sei mais em que parte não estava! Parabéns, Lily! Nossa, que situação, hein, Lily? Bem, deve haver alguma forma de fazer as pazes com ela! E você só precisa de um clipe de papel! Pegue um clipe comum como este aqui e puxe as pontas dele para cima e para dentro! Assim! Agora o clipe parece um X, viu só? Assim que fizer um, faço o mesmo com outros clipes de cores diferentes! Nossa, eles são uma fofura! Ei, Amy! Dê uma olhadinha nisso aqui! Com essa coisinha, você nunca mais perderá a página em que estava! Oh, parece um coraçãozinho! Ufa, estou perdoada! E fiz alguns extras para mim também! Pssiu! Lily! Hã? As unhas do Kevin são vermelhas? Essa eu tenho que conferir! Tá, melhor guardar esse bilhetinho antes que a profe veja! Ah! Ah, Tim! Ah, não! Agora todo mundo vai ver meus bilhetes! Isso não pode estar acontecendo! Vejam só, o que temos aqui? São bilhetinhos? Vamos ler um, então! O penteado da professora é engraçado? Bem, passe a noite inteira corrigindo provas e veja como você ficará na manhã seguinte! De todos os meus bilhetes, ela tinha que ler justo aquele? Está com materiais comprometedores para guardar? Pegue um caderno e corte uma folha de papel que ocupa metade da capa. Agora pegue um bastão de cola e passe nas laterais. Vire o papel e o cole na metade inferior da capa do caderno. Pressione alguns segundos para ter certeza de que está bem colado. Assim que estiver pronto, pegue um pedaço de fita adesiva colorida e decore como quiser. Nós escolhemos uma fita cheia de corações para enfeitar a borda do envelope. Não se esqueça de embutir as fontas! Uau! Veja só este envelope! Uma graça, não? Ei, Amy! Tem mais algum bilhete aí pra mim? Agora não precisamos mais nos preocupar. Nossos bilhetes estarão bem guardados. Pause tudo por um segundo. A Amy está prestes a estourar uma bola de chiclete enorme. Opa, alarme falso. Oh-oh, professora vindo. Posso dar uma olhadinha nas suas anotações, Amy? Nossa, mas que caderno mais bagunçado! Veja só essas orelhas nas páginas. Como é que você conseguiu fazer isso? Que vergonha! E o seu caderno, Lily? A luna exemplar, como sempre. Tão perfeito quanto você, hein? Ei, como é que você consegue manter seu caderno tão bonitinho assim? Parece que temos um truque super legal de papel envolvido nessa ordem toda. Que tal nos ensinar, Lily? Você pode fazer seu próprio protetor de páginas em casa. É só dobrar um quadrado de papel ao meio, unindo ponta com ponta, assim. Mantendo o papel dobrado, pegue uma ponta e junte-a com a de cima. Faça o mesmo com o outro lado. Assim que alinhar as dobras, desdobre as pontas. Pegue a ponta de cima e a dobre para baixo, pressionando a dobra. Em seguida, coloque cada cantinho dentro do bolso que acabou de fazer. Certifique-se de que as pontas estejam bem embutidas lá dentro. Vire a peça de cabeça para baixo, para que a parte dobrada fique mais afastada de você. Em um dos cantinhos dobrados, desenhe um olho fechado com pálpebras. Com papéis de cores diferentes, crie uma franja e cole sobre a dobra. E por último, cole um chifre brilhante. Esse unicórnio de papel está pronto. Agora as páginas dos seus livros e cadernos não terão mais orelhas. Ai, fofo demais! Valeu pela dica, Lily! Até que enfim, é a última aula do dia! Tá, vamos nos situar aqui. Acho que vou precisar dessas canetas. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, não! Lá vem a Amy! Cuidado, garota! Caramba, não deu para evitar. Nossa, o que você está tentando fazer? Me matar? Não foi minha intenção, eu juro! Tá bom. Na verdade, acho que sei como resolver esse problema. Você tem alguma garrafa vazia dando sopa por aí? Pegue um estilete e corte logo abaixo do gargalo. Cuidado para não se cortar, hein? Depois, pegue um zíper comprido e o abra até a metade. Aplique cola em uma das pontas dele com cuidado para não grudar os dedos. Antes de secar, pressione essa parte do zíper na parte interna da metade da garrafa que você cortou. Aplique cola na outra ponta do zíper e cole na outra metade da garrafa, alinhando assim. Agora, pegue suas canetas e marcadores e coloque dentro do seu estojo feito à mão. Precisa de um marcador emprestado, Lily? Ai, que gracinha! Obrigada! Pra que comprar um estojo caro na loja se podemos fazer um bonitinho assim em casa? Você não se cansa de assistir a esses truques escolares? A gente também não! Compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas de escola. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, pra não perder mais nenhuma dica e truque. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, pra não perder mais nenhum vídeo. Tchau, tchau.